Olá, sim, a saúde. Começamos na nossa mesa hoje, chamando então para compor a mesa, e o professor Alenquim, ele é intrati, e o Nasa, ele veio para compor essa mesa. Ele já chegou, ele estava aqui também, fazendo tudo aqui para começarmos juntos. E dizemos que eu precisaria... Quem pode ajudar a equipe para colocar a ponta para a apresentação? É aqui, a apresentação. Eu não tenho brava, eu não posso mover, né? Ele sempre salto, hoje em dia. Gente, antes da gente começar, ele chamar de Munaia e Mimbi, eu estou no lugar, tá? Eu queria dizer que, ouvi o pedimento do Gastão Wagner de composta a mesa agora, ele estava previsto em casa, mas, infelizmente, ele teve uma demanda que ele não pôde deixar de fazer. E, portanto, nós estamos organizando que ele venha, nossa proposta é que ele entre online 1h30. Para isso, a gente precisa combinar com vocês, se é razoável. Ele pode à tarde, mas a gente não quer atrasar muito a mesa de tarde, a primeira mesa da tarde. E aí, a gente está propondo a ele, para confirmar com ele, a gente iria ouvir o plenário, se é possível, a gente fazer um almoço um pouco mais cedo e também retomar as atividades com a falta de gastão, com certa continuidade, o fechamento dessa mesa, a... Pode ser? Então, a gente faz assim, a gente vai confirmar, Sérgio e Vilma tem esse contato para fazer, para confirmar a apresentação dele em 30, e a gente, né, então, pode conversar com o dia a todos e todas. Eu quero dizer também, assim, eu quero agradecer a comissão local para ter montado essa atividade. E eu sei que não é fácil, eu já contei em foto, eu sei que não é fácil isso. E todas as coisas que a gente planeja, não necessariamente acontecem como a gente planejou. Então, dizer, agora, você pode relaxar, a gente ficou estressada aí, ficou bastante envolvida e estressada, eu sei que é assim, mas dizer que quero agradecer muito esse acolhimento, agradecer a comissão local, o seu empenho, o que é que viveu nesse momento. Então, eu fiz uma apresentação, não é muito longa, até porque os meus 20 minutos foram me avisar, 10 minutos foi o vídeo, né? Então, eu preparei mais ou menos uma apresentação que fale um pouco da nossa organização, da nossa atuação e desafios, a primeira parte da Abraxia 40 anos, vocês já viram no vídeo, né? Eu acho que mostra um pouco o resumo do que foi feito, essa construção coletiva muito bonita, que a atuação de coletiva no Brasil fortaleceu, né? Então, passando, então, para o próximo, a Abraxia, pode passar, a nossa organização. Eu não sei se todos aqui conhecem, mas a Abraxia foi uma instituição, uma sociedade que, ao longo desse tempo, vem crescendo e foi necessário para esse crescimento todo, que a gente tivesse realmente muita estrutura e eu acho que a Abraxia tem conseguido lidar com tudo isso. Então, olha só, tem a dimissão, são 10, o presidente, mais 10 vezes e 11 que andam no Conselho. Além disso, nós temos três comissões, Comissão de Ciências Sociais e Humanas, Comissão de Epidemiologia e Comissão de Publica e Planejamento da Administração. Essas três comissões são as comissões que organizam os três grandes congressos, né? De cada uma dessas três áreas. Além disso, nós temos dois comitês, um de Ciência e Tecnologia, outro de Relações Internacionais, que trabalham e fazem um trabalho muito importante atuando nessas duas áreas, nessas duas estrelas. E, além disso, nós temos os GTs, são os grupos temáticos, que são 21, né? Em várias áreas, vocês conhecem o trabalho que esses grupos temáticos têm realizado. É um trabalho importante, porque eu entendo que isso aí é o que, de uma certa forma, vai de forma capilar, mas entendendo quais são as questões e as mudanças nas necessidades de cada informe para educação popular, alimentação, ambiente, gênero. Então, a gente tem, assim, uma atuação muito viva desses grupos. E, além disso, temos os três fóruns. Esse é o fórum de pós-graduação, temos o fórum também dos cursos de graduação, que hoje são 22 no Brasil, e temos o fórum de edifícios. Vocês devem ter acompanhado, porque depois eu vou falar disso. Na questão do Pares, o fórum de editores trabalhou junto com o fórum de pós-graduação para a gente responder àquela situação que a CAC estava meio provocada e mudada. Então, em relação a isso, eu acho que essa nossa organização permite que a gente tenha uma atuação forte, forte em termos de avançar cientificamente, mas também avançar politicamente. Então, assim, nos nossos congressos, a gente tem, até hoje, já foram 12, em verdade, que são uma brascão, como a gente conhece, 10 de epidemiologia, 8 de ciências sociais e urbanas, 3 de políticas, 8 de simpósios brasileiros de vigilância sanitária, agora a gente vai ter em novembro de simpósios de vigilância sanitária, o Simbravisa, e a gente já teve também 2 simpósios de saúde e ambiente. Além desse que tivesse a organização que a gente trabalha muito com os congressos e com os GTs, com as reuniões regulares de GT, a gente tem ainda a rede de pesquisa da APS, da Brasco, que faz um trabalho muito importante e tem atuado muito com essas justiças atuais que a gente vem, sofreu em relação à atenção primária, vem atuando muito, a gente tem a rede da APS, que é da Brasco, e tem também uma participação importante enquanto coordenação no próprio saúde, que é a rede nacional de saúde de Babilia, que está formando profissionais de saúde, com o estado profissional para médicos, que teve a primeira turma formada nesse ano e continua alimentando pessoas e é um foco importante que a APS trabalha com a Fiorco Luz, com os coordenadores regionais, locais, e eu acho que é um braço importante da APS do TEM de atuar unindo porções coletivas que estão nessa vida. então, além disso, o que nós participamos é que eu acho que a gente tem uma participação, como lembrou a Rio no vídeo, a gente tem atuado no Conselho Nacional de Saúde, a Brasco participa do pleno, dentro de uma vaga de vídeo com as outras entidades da República de saúde sanitária, sociedade de bioaética, SEBs e rede unida, e a gente atua em algumas comissões desse conselho. A comissão mais importante é a comissão de finanças hoje, que é quem aprova o orçamento do Ministério da Saúde, ou seja, o orçamento do Fundo a gente tem a participar lá como membro titular e outras comissões também importantes. Então, esse é um pouco de atuação e é em função disso que eu ia falar do que a gente vem fazendo. Teve a Conferência Nacional de Saúde esse ano, que é a 16ª, que a gente chamava de 8 mais 8 e para essa Conferência Nacional de Saúde a Brasco fez um trabalho, a diretoria da Brasco, uma contribuição que a gente viu importante, onde a gente elencou os pontos que deveriam ser trabalhados e a gente formulou algumas propostas investidas de indicação, mas também propostas de atuação nesses pontos. E aí eu estou trazendo só, no final a gente coloca como direito à saúde a importância da gente falar que foram muitas as conquistas nesses 30 anos do Sul, 30 anos de direito pela saúde e em relação a isso a gente entende que existe um movimento legítimo, um movimento construído, grande, eu acho, popular em relação à reforma sanitária brasileira, mas existe também o trabalho nesse tempo difícil desses últimos dois anos que a gente tem visto é que cada vez mais o SUS vem sendo atacado e esse direito vai ser dourado na Constituição, a criação do SUS, a gente colocou listas importantes, programas, serviços, a gente de fato aumentou o acesso da reforma, até eu acho que não esperava um acesso muito grande aos serviços de saúde, ele no entanto não foi suficiente para garantir que a gente tenha essa integralidade e essa universalidade da forma que a gente gostaria, a gente ainda tem muito a fazer, no entanto a crise atual que a gente vem trabalhando para que o SUS que, de fato, o SUS forte, o SUS para todo mundo, o SUS de qualidade que pudesse realmente valorizar todas as condições e todas as populações até mais marginais, ele vem sendo apropelado com essa crise atual que é uma dificuldade, é a extinção da previdência pública e o fim da vinculação das despesas de saúde, então esse é gravíssimo, vem o problema da saúde e educação, o impacto disso já tem sido mostrado, vocês têm acompanhado vários trabalhos científicos já mostrando qual vai ser o impacto e qual é a projeção desse impacto para a frente. Então, em função disso, a gente tem feito bastante atuação, a gente tem mostrado isso onde a gente tem espaço, a gente tem realizado não só dentro das possibilidades que o Conselho Nacional de Saúde dá, a gente tem realizado nas nossas regiões, Rio, São Paulo, a gente tem atuado para que esse debate se dê dentro da academia também, mas com a academia e profissionais de saúde. Então, o contexto atual, o contexto hoje para a gente falar para onde vai a cobrada da saúde coletiva, a gente tem que entender que o contexto atual da saúde do Brasil é o contexto de desfinanciamento e ataque à Constituição. na décima sexta, o relatório final recomenda a revocação da R-95, a gente atualmente de acordo e a gente trabalhar contra essas ameaças que estão fazendo realmente um descontelamento dos sujos. Na mesa que a, essa mesa é uma procuradora que a polícia é da Brasiani, na mesa ela fala que a R, a mesa que ela participa da Secretaria Nacional de Saúde, ela deixou-se bem claro, a R-95 é inconstitucional e ela é do lado jurídico, ela entende mesmo que é inconstitucional, deve ser declarada inconstitucional especificamente no Conselho Périco ao congelamento do recurso da saúde e da educação. É inconcebível, inconcebível revocar esse direito que a gente conquistou. E ela até fala mais, nenhum país do mundo implementou medidas de autoridade tão graves pela saúde, nem a Grécia na época da grande crise que eles tiveram. Então, os desafios para esse forno, tá? Então, a gente tem que pensar, primeiro, na saúde política. Quais os desafios que a gente tem hoje para a saúde, como é que a gente pode superar esses desafios? Buscar a formação de um novo povo democrático e popular em prol do desenvolvimento, inclusive sustentável, soberania do país, superação das nossas desigualdades, mas também garantir a reforma sanitária. Estreitar a população de militantes do SUS, policiativas de outro setor democrático da sociedade. É fundamental a gente ampliar o nosso trânsito de atuação e criar adesão de outros trânsitos. Não podemos ficar só trabalhando com pessoas que se ficam no âmbito da saúde. A gente tem que abrir esse trânsito. Isso é importantíssimo. articular o movimento de massa e defesa da Seguridade Social combatendo essa PEC de 2019, a PEC 106, e a dificulação de recursos para a saúde e educação que é o que estão mostrando o que vai acontecer e para a gente vai ser muito grave. Lutar pela democracia em todos os mil espaços. Esse é o espaço que a gente está ocupando pela democracia. Nos locais de trabalho, do estudo, nos espaços de convivência social, no cotidiano, da vida das pessoas e das nossas instituições. Estamos aqui representando nossas instituições. Ampliar o debate público, denunciando os riscos de processo civilizatório e reagindo ao avós do pacífico. É uma condição que a gente está vendo no dia a dia. Do conservadorismo cultural, do autoritarismo político que ameaça todas as conquistas democráticas que foram conquistadas no Brasil por justos palestrantes. Então, a gente tem isso. O nosso documento que a gente deu uma conferência que fiz também que vale a existir um trabalho que é essa a nossa multa. E aí, além da atuação que a gente tem regular nas condições e em todos esses fóruns, a gente tem luz posicionada que vocês têm recebido a partir de cartas, de notas. Então, aqui, a última vez, a gente fez com uma carta aberta. Direito à saúde, direito à saúde, direito social é o dever do Estado e a gente encaminhou ontem, foi hoje, segunda-feira, a gente encaminhou para todos os prefeitos do Brasil, secretários de saúde e parlamentares, uma carta dizendo da nossa preocupação que a gente tem em relação aos financiamentos e principalmente ao ataque real que está acontecendo na atenção primária. A gente participou desse encontro do Nordeste, que foi salvador, na quinta e sexta da semana passada, ali a gente está divulgando também, e a gente tem outras manifestações recentes em relação às ameaças da avaliação do município social, da deficiência, em relação às mudanças do financiamento da peste, a gente vem se posicionando continuamente em relação a posicionamento, em relação à questão da discriminatização do amor, mas também em relação às situações específicas como, por exemplo, o medicamento, a ética da informação e aí o que cabe a esse fórum pensar? O que é desafio, mas o que a gente pode aproveitar que estamos aqui juntos pensando? Olha o tratamento dos postos da educação superior no Brasil. Como é que a gente resiste a isso? Como é que a gente avança, mas resiste? Eu acho que a uso das redes sociais é importantíssimo a gente pensar nisso, como é que a gente pode estar trabalhando nessas redes sociais para passar a informação correta, mas, sobretudo, passar a nossa defesa, articular com outras entidades científicas, como falou, assim, o tão importante a gente vai se oferecer e de outras entidades, organizar internamente a nossa área, isso a gente tem feito, essa organização interna da nossa área, no campo da pós-graduação a gente realmente tem um bom exemplo, e atuar junto com outras entidades a questão de formação de pesquisa. A gente tem que pensar como é que a gente pode se posicionar e como é que a gente pode mostrar o que a gente tem de bom e o que a gente deve dar possibilidade. Então, em defesa da educação, a gente, foi isso em setembro, nesse ano, uma nota sobre a relação dos cortes, o problema das bolsas com a agressão, isso é importante que a gente se posicione. Em relação à situação, a gente tem uma nota também, outra nota falando de cortes, mas também teve em relação a quais, os critérios da espacialização dos atendimentos e a gente acha que é importante que esse fórum pense com cuidado, mas a gente tem uma contribuição e aí é isso que a gente tem que ter aqui. Qual a discussão atual sobre o campo da saúde do joelho de novo? A gente tem atuado nisso em grande verdade, a gente tem colocado isso, isso foi um grande debate que teve no último congresso da Brasca, foi o professor do Congresso de Ciências Sociais e Humanas, a gente começou a comemoração de 40 anos falando do campo da saúde coletiva hoje no Brasil, um livro rádico, a Bíblia Pereira, acabou de publicar o livro, e eu acho que a gente tem que pensar muito que esses temas tenham uma discussão, a gente está aqui fazendo, trazendo todo mundo, todos os coordenadores, a gente tem um fórum nacional aqui, mas que esses temas possam ser também multiplicados e realizados por um momento. É fundamental que a gente consiga fazer isso. E eu acho que nisso daí é uma questão que a gente abre aqui, eu acho que é o recado que fica aqui, que áreas a gente tem que se aproximar, quais são os nossos companheiros, quais são as pessoas que estão atuando em defesa da saúde coletivas, mas a defesa da saúde do Brasil, e da mesma forma da gente. Eu acho que alguns, não são exatamente o que a gente faz, mas tem muito a ver. Eu acho, por exemplo, que uma grande aproximação deve ser feita com a estratégia de saúde da família, e quem está formando profissional para atuar na saúde da família. Eu acho que a gente tem que se aproximar das sociedades científicas, saúde da família, a gente tem que se aproximar da formação, dessa formação, mas a gente tem que atuar em outras áreas também. Eu acho que a gente tem que se aproximar das áreas que trabalham a questão dos políticos sociais, as áreas que trabalham a questão da economia, porque tem um grande braço ali que está sendo atacado, que é financeiro mesmo. A gente tem que se aproximar da antropologia, da antropologia médica, mas da antropologia mesmo, pensando o que a gente tem de construção. E eu acho que a gente tem que pensar como é que na medicina, toda dificuldade, a gente consegue ter e um pouco na formação dos dentes. Eu acho que a gente tem uma boa parceria com algumas entidades, como as entidades de enfermagem, as entidades de outras especialidades que têm a ver com o campo multiprofissional da saúde. A gente pode fazer isso, mas eu acho que a gente tem que deixar muito claro o que é saúde coletiva e o que é saúde coletiva e o que é saúde coletiva entra em cada uma dessas áreas. Eu acho que esse é o nosso desafio. Eu fico preocupada, a gente estava até conversando, que a procura na área de saúde coletiva para a pós-graduação e o censo estrito, eu acho que em alguns lugares vai estar indo. É claro que isso é definido, é determinado que é o mercado de trabalho. E as pessoas veem o futuro que o Brasil tem, investir em uma pós-graduação onde a gente não sabe para onde as universidades vão, qual vai ser o financiamento, qual vai ser a garantia disso, é complicado. Mas, por outro lado, a gente tem todo um campo importante que a gente não deve perder de perspectiva, que é trabalhar realmente no SUS. E esse campo, acho que a saúde coletiva pode contribuir. Então, assim, eu acho que fica como proposta, fica como sugestão, que esse fora precise pensar muito bem como a gente garante, com a nossa experiência com a gente, com o que a gente tem, mas com a nossa reflexão para frente, o que a saúde coletiva pode contribuir. O que a saúde coletiva pode contribuir nesse momento? com a formação, não só a formação de coordenação, mas trabalhando com a formação de graduação, inclusive temos um fórum de graduação e saúde coletiva, é importantíssimo a gente pensar isso daí, mas pensar as outras possibilidades, que são os cursos de especialização, os meios estudados profissionais que estão aqui, em saúde coletiva, tem que avançar porque a gente trabalha junto e tem que entender o seguinte, tudo isso faz parte de um elo grande, um elo grande de educação permanente. Nesse elo grande de educação permanente formar pessoas que vão formar pessoas, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque alguns trazem a vivência, a gente tem uma transverência de gerações, mas outros não têm essa vivência e estão vendo o sujo do jeito que está. Muitas vezes não conseguem entender qual é a diferença de ser formado num curso, uma residência, por exemplo, os planos de saúde estão investindo, que é uma realidade, os planos de saúde hoje estão investindo na residência de medicina de família, qual é a diferença disso, de uma residência que está sendo trabalhada junto com quem trabalha na saúde e coletiva, com a pós-graduação, com a pós-graduação que tem uma perspectiva, que tem uma construção, uma construção, um acúmulo muito maior. Então, eu acho que a gente tem que deixar isso claro, o debate não pode fugir essa questão, não pode fugir a realidade que vem acontecendo, mas eu acho que o debate, nós podemos dar uma grande contribuição. gente, então é isso, eu queria dizer que a gente tenha todos os dias muito positivos e que a gente possa, a partir daqui, ter um relatório que a Abrasco vai divulgar, mas vai tentar multiplicar em todos os lugares, não só nesse ponto, em todas as nossas instâncias de organização e de atuação. Obrigada. 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 O que se chama? Obrigada. Gente, bom dia. estamos aqui nós de novo, não aqui nesse lugar na verdade eu não tinha noção de como era longe e peguei o motorista de Uber que pode ser um caso de estudo, porque tudo que o GPS mandava ele fazer, ele fazia ao contrário ele disse, está me mandando entrar nessa rua mas essa rua não é boa, eu vou em outra e assim foi até atrasar o roloz para a gente chegar enfim Mônica em sede o Ricardo e o Mônica que fez contato comigo sobre essa mesa e na verdade a gente nutria um pouco a ideia dessa mesa, desse debate no seminário de meio termo acho que algumas das questões que foram pensadas para esse bórum surgiram também e se reforçaram ali naquele momento então o que eu pensei para compartilhar com vocês o tema da mesa foi trabalhar com duas linhas por um lado realia junto de elementos que estão disponíveis em blogs em sites em cartas com uma certa cronologia do desmonte da ciência e tecnologia das investidas em direção a esse desmonte e do próprio sistema nacional de pós-graduação e num segundo momento as alternativas de resistência termina que não sei pela conjuntura a maioria dos slides o maior tempo acabou se concentrando nessa cronologia que ela é relativamente extensa mas apesar de sentir muita falta do gastão eu confesso que fiquei contente falei vou ganhar um pouquinho mais de tempo eu falei gente esse slide não vai conseguir fechar em 20 minutos vou ter que abrir longe alguma coisa então vamos lá vamos começar aqui eu fui recuperando vocês vão ver daqui a pouco o gráfico que diz respeito a um certo panorama histórico do investimento em ciência e tecnologia no país então uma das pessoas que a gente usou foi que ele nos disse que há cerca de 20 anos as ciências no Brasil viviam tempos áudios a partir dos anos 2000 mais recursos começavam a ser investidas no setor a partir de 2006 o governo o Ministério de Ciência e Tecnologia viveu um período de real prosperidade com aumento progressivo nas verbas destinadas à pasta em 2010 os investimentos no Ministério atingiram o áudio chegando aproximadamente 8,6 bilhões de reais em valores atualizados quase 10 bilhões marca semelhante foi alcançada em 2013 na época a cultura de investimentos em saúde ou desculpa o ato em ciência parecia estar se consolidando porém a partir de 2014 teve início a crise que se estende até os dias de hoje o orçamento da pasta passou a ser precoces constantes durante os anos seguintes do último governo da Dilma pode passar aí eu trago esse gráfico que mostra a evolução desse orçamento aí já incluindo os recursos destinados ao fundo mesmo nacional de ciência e tecnologia ao CNPq e a CAPES de 2000 e 2020 então isso coincide acho que reforça plenamente essas considerações de quem que eu apresento e a cor e todo esse período em que esses recursos vão despencando a gente vê aí claramente pode passar e aí vamos entender o que é que acontece do ponto de vista de fatos de conjuntura que nos ajuda a compreender aquele gráfico então com Michel Temer o Ministério da Ciência e Tecnologia que foi a partir do outro o Ministério da Ciência e Tecnologia incorporou o das complicações e sofreu o primeiro contingenciamento de 44% das dispensas previstas para 2017 ano 2017 ano no qual foram investidos apenas 3,77 bilhões lembre-se do valor que a gente apresentou relativo a 2013 que foi o ASE o menor orçamento dos últimos 12 anos as entidades de pesquisa começaram a se articular no movimento conhecido como conhecimento sem cortes que denunciou a morte lenta da ciência do país devido a redução constante dos investimentos no início de 2018 a situação parecia um pouco melhor com o anúncio de um investimento de 4,7 bilhões na base entretanto houve novamente cortes o que chegou a atrasar o pagamento de bolsa em dezembro e a agência entrou em 2019 com um rombo de 300 milhões de reais no seu orçamento pode passar bom 2019 o congresso havia aprovado um orçamento de 5,1 bilhões para o Ministério de Ciência e Tecnologia note que isso ainda está muito abaixo daquilo que tínhamos atingido na década de 2010 reduzindo para cerca de 2,9 bilhões de reais recursos disponíveis o contingenciamento colocou e coloca em risco o financiamento de cerca de 11 mil projetos e 80 mil bolsas financiadas pela principal agência que fomenta a testiza no país sem de pequisa é importante que se diga e eu acho que a população não tem a menor ideia disso acho que nós todos aqui sabemos que a maioria desses bolsistas são de iniciação científica e o valor desta bolsa é no máximo de 400 reais esse é a fortuna que anda sendo distribuída e que alguns tem mesmo repetem que estamos diante de uma elite disso daqui a situação na estrada doutorada do ponto de vista de valores também tem um valor congelado há algum tempo e considerando que são pessoas que precisam ter dedicação exclusiva os valores também são bastante reduzidos bom aqui para a gente entender a situação do centro pequeno desde 2016 os repassos para o pagamento de bolsas concedidas pelo CNPq vinham caindo passando de pouco mais de 1,1 milhão para 784 7,7 mil reais em 2019 em abril de 2019 se publicizou o presidente do CNPq informou que só tinha verbas para pagar bolsistas até 70 então é novamente divulgado pode passar bom agrava-se a crise em vários bancos diferentes da ciência e tecnologia e aí o presidente da academia brasileira de ciência em abril de 2019 declarou nunca vi cortes da magnitude dos que foram decretados recentemente são cortes extremamente pesados e se não forem revertidos destruirão a ciência brasileira esses cortes representam um ataque sério ao desenvolvimento e à própria soberania nacional pode passar isso bom uma pequena pausa em relação aos recursos e vamos falar da patrulha ideológica na verdade eu recuperei o dado aqui que é de 2018 postagens em páginas e perfis em redes sociais contrários à regularização do acordo com agressões à professora da universidade de Brasília Débora Diniz que trabalha com o tema e defende a desclinicalização ela recebeu ligações e mensagens ameaças explícitas e ofensas graves e registrou fecha na delegacia especial de atendimento a mulher isso foi em julho de 2018 é possível que cada um de nós em suas respectivas universidades e programas tenha uma história de perseguição para contar uma, duas, três ou quatro nós temos lá na UMA temos situações de aulas interrompidas de pesquisadores ameaçados e aí começa mais recentemente já a partir do governo as ameaças de a incitação mesmo a que alunos gravem aulas que eles considerem com o teor ideológico etc etc bom isso aconteceu em julho de 2018 como eu disse não é um caso único mas temos aqui uma situação emblemática maio de 2019 também é de conhecimento imagino de todos o terceiro levantamento nacional sobre o uso de drogas pela população brasileira que ouviu mais de 16 mil pessoas 500 profissionais de diferentes reais realizados em 2014 e 2017 foi censurado essa pesquisa foi censurada o ministro da cidadania Osnaterra contestou o resultado do estudo de que não existe uma epidemia de uso de drogas no Brasil e diz abre aspas a Fiocruz tem viés de defender a liberação das drogas a Fiocruz trabalha há muitos anos para provar que não é problema o consigno de drogas e finalmente diz que é um grupo totalmente comprometido com a liberação então voltamos aqui a questão da sustentabilidade congelamento de bolsas ameaças para os programas com notas 3 e 4 CAPES anuncia maio de 2019 criadas congelamento de bolsas de mestrado e doutorado o sistema foi fechado segundo a CAPES para ajuste da concessão de bolsas e também segundo a CAPES recolhimento de bolsas que estavam a disposição das instituições os custos com duas avaliações isso está dentro da nota da CAPES com duas avaliações nota 3 consecutivas trienal 2013 quadrienal 2017 e com nota 4 na trienal 2013 e que caíram para a nota 3 na última avaliação 2017 tiveram a partir de junho parte de suas bolsas de mestrado doutorado de 4 doutorado congeladas para a entrada de novos municípios continuando bom já havia essa conversa circulando aqui circulando aqui lá mas em outubro de 2019 que seja bem recente fontes próximas ao Ministério da Ciência e Tecnologia Inovações e Comunicações EMC e Tec confirma a existência de uma articulação política intensa por parte do Ministério da Educação com o intuito de anexar o Conselho Nacional de Atenimento Científico e Tecnológico a estrutura da coordenação de aperfeiçoamento pessoal de dinheiro superior a CAPES assim o MEC assumiria o controle financeiro de grande parte da ciência produzida no Brasil dentro e fora das universidades então vamos ver nesse ponto implicações e reações bom algumas implicações que foram denunciadas a proposta de fusão do CNPq e CAPES se efetivada poderá trazer consequências comprometedoras tanto para o sistema de ensino brasileiro como para o sistema nacional de ciência tecnologia e inovação seria uma medida equivocada sobre todos os aspectos já que as duas instituições criadas e desenvolvidas ao longo de mais de seis décadas tem missões bastante claras e complementares que funcionam como pilares do sistema educacional e científico do país cargo das identidades científicas encaminhada em 11 de outubro ao Executivo Legislativo em Brasília assinado pela ABC SPPC a Abrasco etc o argumento de que a junção proporcionaria uma otimização de recursos é absolutamente falacioso trata-se estritamente de uma disputa de poder uma ação predatória do REC para canibalizar o CNPq e impor uma agenda ideológica dentro da ciência brasileira essa foi o pronunciamento do Bravo Flamira professores de São Carlos e foi presidente sempre pode fazer bom na mesma carta que as entidades encaminharam ao Executivo e ao Legislativo aliás não aqui já é outra coisa outra ameaça Ministério da Economia não tem quase importância nenhuma no dia de hoje não é sempre o tema mas atualmente está ali definido proposta de transferência da gestão do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico UFNDCP uma das principais fontes de recursos para a ciência no Brasil com a arrecadação anual da ordem de 4 milhões para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social o BNDES essa proposta foi apresentada numa reunião na Secretaria de Associação Federal em 18 de setembro de 2019 tal mudança isso sim aparece na carta representaria uma sentença de morte para a financiadora de inovação e pesquisa do Fundo empresa pública vinculada ao MCPIC que atualmente gerencia e distribui os recursos do fundo para apoio à pesquisa em universidades e empresas em outra configuração uma vez que essa proposta colocou mais uma alternativa o fundo seria absorvido pelo Ministério da Economia e a FINEP seria incorporada ao BNDES um retrocesso irreparável as atividades desenvolvidas pela FINEP não poderão ocorrer no BNDES por muitas razões destacando-se o fato de ser humano no BNDES e como tal está sujeito às regras do setor bancário e não da ciência e da tecnologia pode fazer bom claro a gente poderia passar aqui mais um dia inteiro elencando fatos e mais fatos eu tive também a tentação de fazer uma um cronograma das ameaças a todos os montes no campo da saúde mas considerando que a BNDES está aqui ela já trouxe aqui alguns elementos importantes mas reservei esses últimos slides para que a gente possa refletir conjuntamente sobre o que fazer e para falar do que fazer eu fiquei muito feliz de assistir o BIDA porque me parece que é fundamental refletir rememorar resgatar o que fizemos quem somos de onde estamos de onde partimos enquanto campo das nossas origens dos nossos mitos de fundação para pensar mais potentemente no que fazer então do que fizemos vamos lembrar da saúde coletiva vamos lembrar do encontro de Salvador vamos lembrar daquilo que marcou o posicionamento político espetro temológico no sentido de demarcar uma diferença de saúde coletiva e saúde pública esse BIDA foi realmente fantástico porque ele vai resgatar em plena ditadura a criação da Brásco a mobilização durante esses 40 anos vários eventos e episódios foram mostrados ali em que se confundiu foi preciso se confundir o que era uma associação científica acadêmica e o que era uma associação ou o que é uma associação também política eu acho que essa confusão ela está nas nossas origens ela está na nossa identidade esse campo tem essa marca e portanto mesmo em se tratando de algo absolutamente por exemplo pragmático como é a questão da avaliação do sistema nacional de pós-graduação pensando também no pragmatismo na racionalidade que prevalece no próprio contexto acadêmico ainda reconhecendo isso é impossível não contrabalançar essa mesma racionalidade com aquilo que nos constituiu com isso que é a nossa identidade então essa perspectiva da implicação do engajamento não é uma novidade na nossa área do nosso campo então eu acho que a gente vem sendo convocado a resgatar essas origens a resgatar por exemplo as várias frentes e defesa do SUS e da democracia que foram se intensificando e ocupando os centros das pautas da bracha e as articulações com os movimentos sociais nas múltiplas áreas temáticas na saúde mental na saúde ambiente na população indígena na população negra na saúde do trabalhador etc a gente teve um prazer imenso de receber na sexta-feira lá no ISCO o programa de Itamônica na saúde ambiente de trabalho ela trouxe lideranças das malasqueiras na Bahia se compôs numa mesa ali e realmente eu fiquei assim um pouco aberta na verdade não houve tempo para o debate mas sinceramente eu acho que fala o que? porque ficou todo mundo diante da fala dela e Edson diante também dos números apresentados por Paulo o que me chamou especial atenção e isso não é eu vou dizer aqui não tem nada de demagógico é realmente absolutamente um depoimento sincero me chamou atenção porque o Paulo fez uma exposição e a Mônica antes tinha feito uma introdução que mostrava claramente que a atuação deste programa de pós-graduação frente as demandas as necessidades as questões ambientais na Bahia e para além da Bahia já vai de alguns anos né qual é a mesma nota que este programa tem é claro eu estou dizendo isso como algo que nos faz refletir mais uma vez eu digo eu não estou me candidata a nenhum posto nem a esse que eu ocupo apesar de estar bastante comprometida não é um posto nem é um cargo de despassagem essa posição eu não pretendo continuar com o da capital mandado acho que outras pessoas devem mas é o que faz a gente refletir mesmo poderia ser outro programa e certamente existem outros programas na mesma condição mas para além da questão da nota tá essa situação nos faz pensar sobre a tal implicação né realmente pode passar eu acho que mais do que nunca a gente vai ter que retomar a reflexão sobre ciência e política duas vocações né será que é mesmo uma questão sempre de escolha no sentido ou eu vou por aqui ou eu vou por ali acho que no nosso campo as coisas não funcionam dessa maneira né pensam um pouco em termos de bandeiras e trincheiras acho que a gente deu um 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 start legal no seminário de meio de não fosse algo que já não estivesse em alguma medida acontecendo mas o fato é que lá num dado momento quando a gente precisa se articular a gente precisa criar mais redes a gente precisa buscar mecanismos de repente eu vou ali acompanhando eu confesso que eu não dou conta de ficar reagindo a todas as modificações, os e-mails do fórum, da lista do fórum. Mas era um tal de... O grupo do Nordeste vai se encontrar tal dia, o grupo do Sudeste e não sei o quê, os programas não se dão. Aí eu me encontro com o Marcelo... Lai. Lai, desculpa, Lai, na hora deu. Lai e Marcelo, no aeroporto, a gente desce ontem e disse a gente vai para a reunião, os programas do Nordeste. Não sei se no Nordeste ou mais, mas me sei, que era o conjunto. Enfim, essas mobilizações, gente, não que elas podiam haver trocas antes, mas a gente conversou sobre isso e a galera não esperou nem sair dali. Ali mesmo já começaram as mobilizações. Então, eu diria que solidariedade e coesão interna certamente vai nos ajudar muito mais, já ajudaria antes, mas enfim, do que competitividade na defesa da ciência e tecnologia e do sistema nacional de pós-graduação no Brasil. E, certamente, os movimentos já desencadeados, já articulação regional, são muito promissores nesse sentido. Um outro aspecto que esse cara maluco, um cara maluco, um cara maluco, um senhor, ele dizia que a cada barbaridade, que eu ficava assim, enfim. A medida que a gente vai conversando com as pessoas, vai percebendo, cada vez mais, isso não é nenhuma novidade que eu estou fazendo aqui, nada que a gente já não esteja, de repente, pensando a respeito. O distanciamento, para a maioria das pessoas, sobre o que se passa e o que consiste mesmo, isso que se chama academia, pesquisa, pós-graduação, todo um movimento que não é pequeno, que é forte, de desqualificação da ciência, da pós-graduação, e que não arrefecer, continua a todo vapor, eu acho que esbarra numa dificuldade nossa de construir não só uma narrativa que se contrapõe a isso. Oi, imagina, está acabando agora, está acabando. Tomei gosto, falei, bom, vamos lá baixar, que vem até amanhã, não tem nada. Enfim, então, eu acho que a gente tem que fazer mesmo esse esforço para se aproximar mais da sociedade, se aproximar mais dos lugares onde ela cursa, onde ela acontece, e, certamente, encontrar formas mais sensíveis ou menos arrogantes de dialogar com essa sociedade. E, claro, do nosso lado, junto com Claudinha, junto com Bernardo, pensar e avaliação desse sistema. Qual seria o seu papel nesse cenário de residência? Com quem podemos contar para produzir transformações que contribuam para corrigir os limites já identificados e favorecer a travessia desse sistema sobre isso? Andamos também conversando, nada de concreto, mas isso também foi dito um pouco no meio de erro, repetir sobre a possibilidade ou necessidade de pensar em uma taxonomia que não seja das notas. Ok, a gente está pensando em mudança, tem que pensar em tudo. Faz sentido mesmo manter apenas a lógica, ou manter a lógica das notas, programa 3, 4, 5, 6, 7? De fato, não seria o caso de refletir sobre a questão de vocações, sobre o fato, por exemplo, que determinadas configurações, características de determinados programas são exatamente o que aquele lugar e o que aquele contexto necessita. E isso não tem... realmente é virar uma chave aí, mas isso é algo assim ainda especulativo. Eu estou desmedindo, mas já ouvi também de um ou outro colega dentro do colégio. Preocupa, e isso a gente conversou um pouco na nossa última reunião, no nosso último encontro em Brasília, e na última reunião, nós vamos já falar a correlação de forças. O que a gente percebe dentro do colégio da vida, na hora que reunir os três colégios exatos da vida e tal, que o pensamento hegemônico na ciência não revela ou não tem revelado grande sensibilidade com esse debate sobre inequidades, singularidades, ou mesmo compromissos com agendas locais. Algumas áreas, alguns cursos, eles defendem e sustentam um tipo de discurso absolutamente alinhado com uma métrica, com uma lógica, que é tipo, vamos nos assemelhar aos grandes. Essa história de ficar Brasil, nacional, não sei o que, questões locais e tal, a gente tem que vencer este barrilho, enfim, vai ter isso. O fato é, eu estou caricaturando um pouco, mas esse é um elemento que, para o povo, afinal, com quem vamos contar, de fato, para assumir posições que rompam com essa perspectiva, não tem contribuído, de fato, para superar as inequidades e fortalecer os problemas de controle. Bom, o negócio até já me ajudou, já ficou tudo escuro aqui, mas acabou, 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 acabou. Vamos dar um convidado com a mesa e vamos começar a nossa conversa. Bom, eu vou fazer algumas provocações, só para aquecer. Gente, ó, antes de começar, a gente está passando aí uma pasta com os nossos interesses e nossos e-mails para a correção, como a gente sempre faz. Outra coisa, também para ir fora, uma lista dos interessados da participação desse evento, que está limpo, com a modernização, que vai ser no centro histórico, do Brasil, que está lá na frente, para a gente anotar, e a gente ter uma ideia até o início da tarde, quantas pessoas estão interessadas para a gente arrumar a barra, está certo? Bom, então eu vou assumir aqui, estou muito feliz de estar com essas duas mulheres tão poderosas, maravilhosas, vêm ali, me trazem para cá. Bom, eu queria trazer algumas coisas e ouvir de vocês, e acho que a gente não planejou, mas tem uma complementação muito grande de um olhar da entidade que nos organiza, do ponto de vista de termos uma associação, onde contribuímos, e nos sentimos representados, a ponto de a gente construir, essa história se constrói com a ideia de um partido sanitário, e militante do PT, desde que o PT não existia ainda, a gente lembra que nossas disputas políticas, das frações da esquerda dentro do Partido dos Trabalhadores, ela não acontecia entre nós mesmos, dentro da questão da saúde proletiva, na época ainda, no movimento da reforma sanitária. Então, e a gente dizia, a turma da saúde, a gente compõe, e a gente define objetivos comuns, quando muitas vezes, dentro da organização, da militância e tudo mais, a gente divergia profundamente e disputava. A Brasco, ela converge em uma certa composição de diferenças, de muitos pontos de vista diferentes, e a gente, se a gente disser o que representa estar no movimento da saúde proletiva desde os anos 80, a gente vai precisar pensar que isso foi, teve muitas versões, a depender de quem estava ou em que posição ocupava. Há um desafio enorme da Brasco, de um lado, de um crescimento de entidade, que congrega tanto as pessoas interessadas na graduação, na especialização, na ampliação do ensino, da formação, como nos pesquisadores de ponta. Então, de um lado, a gente tem militantes fortes e áreas de forma militância, mas também constituímos um grupo, um grupo que era um pesquisador. Se o desafio é que a gente sempre defendeu a ideia de estarmos nas duas pontas, e eu acho que o nosso programa faz muito isso aí, mas paga-se o preço com isso. E o preço chegou ao ponto da inviabilidade, esse é o debate que a gente está aqui hoje. É viável ou não um abraço militante retomando uma chamada para uma resistência política num cenário extremamente adverso, onde estamos falando de uma mudança de Estado, de modelo de Estado, e que está claro que toda a fala de vocês, fica claro que começa muito antes de 2014, mas ela vai ser implementada em 2014, implementada claramente com as oposições do governo Dilma. Então, a gente já está falando, está falando isso antes, está falando inclusive do próprio governo, de como é que a gente já está vivendo a restrição e uma mudança de modelo, que veio e aí tomou outra forma muito mais acentuada do que a gente está falando a partir de 2018. Mas a gente já estava vivendo coisas no âmbito da ciência, no âmbito do financiamento, que já vinha acontecendo antes. E agora se configura como uma ameaça real do próprio Estado Democrático de Direito, e uma ameaça real, agora com toda a contabilidade, a gente mostrando claramente que não há como projetar 10 anos da saúde coletiva, do que é que todos têm como grupo, se a gente não entender que o que a gente está vivendo é um corte muito claro, um corte que vai significar que 95 programas no país de saúde coletiva talvez não seja um número mais nacional. Então saímos de uma política de expansão da co-graduação, onde houve, de fato, expansão, a gente cresce exponencialmente, para uma política que não vai ser possível isso. Não sei até qual é que é possível, inclusive. Sabemos que é possível, mas que com certeza essa mudança... E quando a gente provocou na coordenação a ideia de a gente contrastar esse novo sistema que a gente vai conversar um pouco depois, que é implantado no controle de bolsas, e que passa a separar esses programas, para que fique mais claro ainda que está mais perto de acontecer do que a gente possa imaginar, esperar 2022, não é coisa do próximo ano que a gente vai ter mais claro. Então, de todo modo, eu queria provocar que a gente pense esses elementos, e acho que foi muito bom o Není falar desse lugar da pesquisadora, de uma representante de área, e a junta de área, e com esse caminho que ela faz, mostrando esse impacto na ciência, e que traz para a gente, de certa forma, a gente tem duas vocações. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Eu quero começar dizendo isso também. A gente tem duas vocações, política e ciência. E isso, nós, de certa forma, na área, assumimos assim, crescemos assim, alguns fazendo política, alguns fazendo ciência, alguns tentando algo no meio, mas com muitos conflitos, e provavelmente com muita dificuldade, quanto há, no currículo látice. Eu acho que o exemplo da gente, é um bom exemplo, porque é verdade. Por quê? Por que não é perfil? Não é perfil. Não é perfil por quê? Nós optamos por dois caminhos que não competem. A pergunta é, é possível pensarmos em termos de uma nova associação entre política e ciência? Fica aí que a gente continue conversando, está aberta a mesa. Está aberta aqui, gente, aguardando. Fica franco, Marcelo. Eu vou anotando aqui. Eu vou pedir que a gente sempre tenha o microfone para a gente socializar. Professor Ana. Está ligada para mim. Ah, acho que pode. Eu estou muito feliz de ouvir aqui, e parabenizo a mesa pelas colocações, e estou muito feliz de ouvir aqui, e ouvir de você, e o nosso programa, de pós-graduação, que trabalha eminentemente com comunidades tradicionais. Você está vendo hoje, enxergando, de certa forma, o que a gente está fazendo, e que, na verdade, e você se pergunta assim, esse curso é um curso 3? É verdade. Eu acho que é muito em função do que a Mônica está colocando, de que nós fazemos, temos um compromisso. então, a nossa pesquisa vem a partir do que a comunidade diz. O que eu posso fazer? O que é que eu tenho? E aí, eu queria colocar, só para contribuir com algumas questões que eu queria que a gente discutisse, que, além disso aí, eu fico pensando até que ponto nós temos, de fato, investido um pouco mais na educação. Então, a educação, eu vejo, em algumas áreas que, para mim, a gente precisava olhar com mais cuidado. Naquelas comissões aí, que hoje existem, para mim, deveriam ter mais comissões. Por exemplo, eu fico pensando na comissão da comunicação. Eu acho que nós estamos vivendo num momento em que a comunicação tem sido assim, o fato que fez que nós, hoje, tivéssemos o governo que nós temos. Foi nossas falhas na comunicação que levou a gente a estar com esse governo Bolsonaro. grande parte disso foi a nossa questão da comunicação. Outra questão é de que forma nós estamos chegando na educação, paralela à educação, que possa nos ajudar a superar toda a crise que nós estamos vivendo, por exemplo, em relação às vacinas. É um exemplo do que nós estamos vivendo e que é um foco importante da nossa área, que é a questão da imunização. Outra questão que eu queria levantar é em relação à religião. eu vi uma apresentação de uma professora da área da educação que ela disse assim, eu tenho me impressionado com a quantidade de pessoas evangélicas que conseguem chegar hoje aos cargos maiores. Ela tem estudado isso, como a juventude hoje é evangélica. Então, de que forma nós estamos enfrentando a questão da religião dentro do contexto da saúde coletiva e do contexto de que ela tem conseguido em alguns momentos destruir bandeiras que nós estamos levando a vida inteira, que nós tomamos a vida inteira. Outra questão que eu gostaria de colocar é a crise que nós estamos vivendo, que são crises ambientais importantes, e qual a relação que nós estamos tendo, por exemplo, com toda a discussão com o Fórum Social Mundial, que tem discutido imensamente essas bandeiras da Tundas que vão me sustentar em relação às questões das crises mundiais. Eu vi uma frase do filho de negra que é pescador também artesanal que chegou a... que hoje está cursando na Universidade Federal da Bahia e muito me orgulha porque há 10 anos que eu trabalho com pescadores artesanais e quando eu vi aquele na universidade eu fiquei pasma. E ele, na sessão nossa, ele falou assim, uma coisa importante, ele disse assim, o peixe, vocês não pensem que o peixe que está contaminado aqui no Nordeste não vai contaminar o resto do mundo, não, porque tem que... as questões locais e tem questões mundiais. E aí eu vou dizendo, nossos artigos foram rejeitados nas nossas revistas, mas foram aprovados em revistas internacionais, porque as nossas revistas diziam o seguinte, ah, isso se trata de uma questão local. Eu vou colocar isso claramente, porque foi depois publicado em revistas a todos e os únicos artigos epidemiológicos na área com pescadores artesanais no Brasil são nossos, certo? E nós ainda estamos no programa 3. Por quê? Porque nós fazemos uma ciência integrada com as demandas das comunidades. Isso demorativo, isso requer esforço, isso requer longo, longo tempo para poder a gente produzir, publicar e fazer política também. Então, outra questão, assim, eu quero discutir isso, porque nós precisamos trazer para a discussão a nossa questão de manter o desenvolvimento, porque a crise ambiental tem a ver com o manter o desenvolvimento e eu acho que nós nos separamos realmente. A saúde coletiva parou de pensar dessa forma. E as comunidades tradicionais hoje, o que a gente vê são as comunidades tradicionais sendo decimadas, as comunidades indígenas, certo? Principalmente as comunidades tão decimadas como aqui no Brasil. Quer dizer, o que nós vamos fazer em relação a isso? Qual o papel que nós estamos tendo em relação a fortalecer essas questões, essa discussão? Então, eu estou trazendo só algumas reflexões que tem, que o nosso programa é de saúde, ambiente e trabalho e a reforma trabalhista tem uma repercussão importantíssima. Então, é interesse desse governo, sim, a catáloga esse nosso programa, é verdade, não vou negar. Então, eu pergunto, é interesse da saúde coletiva que um programa que trata de saúde, ambiente e trabalho seja extinto? é isso que eu quero que a gente reflita, entende? Ou, de que forma nós vamos fortalecer essas ações? marcelos. É para as pessoas se apresentem, tá? Para que a gente conheça. é só o que já tem na frente. A Rosana estava depois de você, eu acho que ela tinha. Ah, tá, deixa eu dar, pode ir em casa. Então, bom dia a todo mundo, eu queria, até para a sua Rosana, o nosso grau, se eu sou da Unicamp, já estou aqui, já estou apresentando a Vista da Diretoria do Abraço, a Filipe do Guilherme, que não pode vir, mas eu queria, minha área é a política de aprendizagem de gestão, e a pesquisa científica da Filipe, mas eu não consegui, não me sentir, de uma certa forma, provocada pelas falas, eu queria fazer uma proposta que para mim é muito importante, porque eu acho que quando a gente vai para as posturas dicotômicas e de opções, tem que escolher entre ciência e política curada, na minha opinião, né? E eu acho que a gente tem algumas categorias e conceitos do nosso campo que nos ajuda, mas eu penso isso de um jeito um pouco mais qualificado. Então, assim, só para pensar nas apresentações, acho que ótima a minha apresentação, mas você começa dizendo-se que a nossa identidade é confusa, não é confusa, é complexa. Você falou que a nossa área nasceu da confusão, entre ciência, política, não sei o quê, isso não é confusão. Eu discordo a palavra confusão. Nós temos pernas em vários campos, nós nascemos com um campo aplicado de ciência de uma área que profundamente encaixava na construção sociopolítica de uma nação. Acho que essa é a origem da saúde coletiva. Nós não somos saúde pública, somos saúde coletiva. Ou seja, um tempo atrás fizemos uma escolha ético-política de que nessa mudança de nome, nós mudávamos metodologia, nós mudávamos forma de se encaixar no mundo. Então a gente está lá atrás da Fundação da Saúde Coletiva, que é a Bráscoa do Carmon, como a entidade da Saúde Coletiva da Graciela. E nosso campo, por exemplo, das três grandes áreas da Saúde Coletiva, a Ciência Social, a Epidemiologia e a Política da Atenção e a Gestão, sempre foi a área pior avaliada. Tem lindos trabalhos do Xoch, um monte de gente mostrando que nós temos menos pesquisadores, menos programas com boas notas, menos publicações quando comparadas com as outras. e também nos programas da nossa área de política, sempre tivemos menos participação formal e oficial nas representações junto ao CNPq e sempre tivemos mais pessoas nos representantes da Fisiologia que no Planejamento. e eu não estou exigindo para trazer uma atenção aqui para dirigir, só para entender que se trata de lições de mundo, de lições de ciência. Então, nos últimos 15 anos, predominou uma visão de ciência que foi mais fácil de se adaptar, de produzir, de ponto a bem, vamos dizer assim, para as pessoas que trabalham dentro de uma ciência mais positiva, de uma ciência que é mais universal, em termos assim, é claro que se passa com os viverinhos interessa ao planeta, mas é que para publicar, você tem que qualificar muito mais isso, porque quando eu falo de um gen, o genão interessa ao planeta inteiro. Então, nós temos essas diferenças de objeto, de objetivo e de metodologia. Então, minha proposta seria assim, que a gente, não sei, eu gostaria que a gente não dividisse isso, temos que escolher agora entre ciência e política. Então, a questão deste fórum, vai ser que há sempre, você tem esse programa nos fóruns, desde que eu acompanho um pouco tempo atrás, assim, qual é a política da ciência que a gente vai fazer? E como que essa política da ciência não se aliena completamente da política em todos os outros campos? Porque senão a gente fica tentando pensar, então, isso agora é para o que estuda a política, isso agora é para a ciência. Não, nós estamos em um claro momento, na verdade, esse país de apresentação, ele é brilhante mostrar isso, em que a política de ciência e tecnologia está sendo destruída. Está sendo destruída porque está destruído o financiamento, mas, na parte que nos coube de poder qualificar, contestar, transformar e mudar algumas questões a relação ao que deveria ser avaliado, o que deveria ser pontuado, nós estamos devendo, nós estamos devendo ao nosso campo, é algo que já vinha devendo. É porque agora tem que botar um gate que a gente tem que ser programada. Nós estamos sendo isso há três anos dos fóruns, gente. Então, assim, eu acho que o momento é estratégico, acho brilhante o convite que vocês nos fazem, mas eu queria procurar a gente sair expressada enquanto a minha, não se trata de escolher isso, não se trata de escolher isso, e da complexidade, e aplicada, e nacional, e singular. Agora, isto não tem que nos deixar pequenos para discutir o nosso sistema de avaliação, porque me preocupa que a gente então não desiste a discutir aqui as questões da avaliação, porque eu decidi que vamos voltar tudo para a política, e aí sabe quem fica tocando o sistema de avaliação? O mesmo jeito que foi nos últimos dez anos. Então, eu acho que nós temos que ter um pouco de cuidado, não nos dissociar nessa muda. Eu acho que a mudança do sistema de avaliação faz parte da defesa da política, ciência e tecnologia não desce hoje. E existe o seu momento. Obrigada, Rosana, Tereza, e depois a gente volta daqui. É, por desculpa, mas triste, agora vai a falha. Não sei se você se é Marcelo, depois Tereza. A gente volta para o debate. Bom dia a todos. Então, eu acho que a gente começa super bem esse fórum. Você é presidente, você é presidente. Desculpa. Marcelo Castelanos, do Instituto de Saúde Coletiva, da UFBRA. Então, a gente começa super bem esse fórum, né, uma discussão que eu acho central, né, e isso é muito importante, porque, embora eu estou confundindo com Rosana, de que a gente não tem que dissociar a discussão sobre a variação da dimensão crítica, é importante também a gente não se perder num certo detalhamento que é fundamental, né, de algo morando nos detalhes, né, mas que, por si só, uma negociação em termos dos detalhes dos indicadores, não vai nos ajudar muito num contexto geral. Eu gosto da gente começar com as questões mais gerais. E acho muito importante e feliz essas duas apresentações e retomarem, então, algumas questões que são as questões que constituem a própria trajetória do nosso campo. Então, quais foram os espaços sociais de articulação política, que, abraço, sem dúvida, é um espaço importantíssimo nisso, não único, mas importantíssimo, e quais são as grandes questões que possibilitaram as patuações e convergências responsáveis pela Constituição do Tóquio Câmara. E uma questão fundamental que Daniel retoma, que não é desconhecida de ninguém, é o contraponto da saúde coletiva à velha ou nova saúde pública. E isso faz todo sentido nesse momento, porque, de fato, esse desmonte que a gente vivencia é um desmonte de um aspirante estado de bem-estar social, de um projeto de desenvolvimento, de um compromisso mal-fadal com o enfrentamento das desigualdades sociais. E, ao mesmo tempo que a gente encreenda todo esse constrangimento anual, a gente vivenciou recentemente um pôrigo ainda que tímido, importante, no sentido do enfrentamento das desigualdades. Portanto, no nosso campo, isso aí se reflete, por exemplo, na, não digo superação, mas o começo de um avanço concreto de superação da altíssima e inaceitável concentração regional dos programas de saúde coletiva no nosso país. Então, de 2009 para cá, a gente começa pela primeira vez, ainda que o, após a graduação, tenha nascido no início da década de 70, só em 2009, pela primeira vez, a gente tem programas em todas as reuniões e com uma presença mais importante na região nordeste. E nos últimos, de lá para cá, então, mais ou menos nos últimos 10 anos, a gente tem um crescimento exponencial, dobrou o número de programas e a relação da distribuição regional melhorou um pouquinho mais, ainda, para a região nordeste, desconcentrando um pouquinho mais a região sudeste. E eu acho que esse não é um dado qualquer, isso reflete exatamente um avanço no enfrentamento das desigualdades sociais no nosso país. E ainda que a maior parte desses programas estejam nas capitais, portanto, que a gente tenha muito o que fazer em relação à inferiorização desses programas, a gente também começou a observar a existência de programas no interior desses e de outros estados. E isso tudo, esse crescimento, ele foi puxado especialmente por novos programas que surgiram tanto na região sudeste quanto no nordeste, com a diferença de que o contexto institucional desses novos programas na região sudeste é de programas mais bem consolidados, enquanto que na região do nordeste não. Tanto, mais uma vez, é exatamente esse avanço que agora está sendo objeto de um grande ataque. Então, a nossa situação particular, para chegar ao ponto, ela é muito expressiva, simbólica, exemplar, do enfrentamento mais amplo que a gente está vivendo no país, inclusive de uma certa polarização simbólica regional, a região nordeste se apresentando simbolicamente como um certo projeto político frente à região sudeste. Eu sou totalmente contra qualquer espírito separatista e, mais ainda contra qualquer visão estereotipada do que venha ser o nordeste ou o sudeste. Então, como a gente lá em João Pessoa, todos encantados com aquela cidade belíssima que eu queria acolhimento disseram somos todos paraíba, eu sou paulista de São Paulo, paulistano, paraíba em São Paulo é xingamento. Então, quando a gente fala somos todos paraíba vibrando isso, eu acho isso fundamental. Então, eu queria combinar todos aqui que também doemos, não precisa ser concretamente nesse momento, mas, dentro do coração, somos todos nordestes nesse sentido, porque, a meu ver, é isso que a gente vai estar defendendo, vai estar defendendo uma trajetória que não é só de ascensão acadêmica, não é só de expansão de postos de trabalho, diz respeito a um projeto de país que a gente está engajado. Então, desculpem se eu me alombo um pouco, mas eu acho que isso é muito importante que se reflita inclusive nas nossas representações. Então, mais uma vez, fico muito contente que essa mesa que congrega nossas representações, uma entidade central e dois espaços de articulação fundamentais, comecem dessa maneira. Espero que a gente consiga fazer isso se refletir nas decisões, nos encaminhamentos, nos processos, nas próprias composições desses espaços como já está se fazendo sentido. Aí, só mais, agora que você tem breve um ou dois apontamentos, um é de que eu acho fundamental como ele me referiu, ontem a gente fez uma reunião da região, dos coordenadores dos problemas da região do Oeste, e muitos estão aqui presentes ontem, outros tantos não, não vou fazer nenhum relato que envolveria um tempo maior, mas foi muito feliz nesse sentido de conseguir articular, eu acho, ter uma fala, uma percepção e uma discussão mais política sobre o campo, mas ao mesmo tempo, o Rosano, a gente conseguiu avançar completamente em proposições de articulação, concretas, de fato, olho no olho e nos programas, o que já existe, o que a gente pode potencializar dentro daquilo que já existe. Então, eu acho que dá para a gente avançar também nessa reunião mais ampla, quem sabe um pouco nesse sentido, então, a dificuldade é um pouco maior que todos muitos que seja uma programação a cumprir, eu acho muito importante. E dentro dessa discussão, uma das questões que foi tocada, não foi a única, e aí eu que me responsabilizo por fazer essa colocação, os outros que confirmem ou não, é de que há um entendimento claro, pelo menos por parte de alguns de nós, que eu acho que não são tão poucos, de que, por exemplo, um país único em todo esse vai e vem da Capsa, dentre várias outras coisas, representa a consolidação de um grave e grande processo de colonização da ciência ou dos jogadores da chamada ciência internacional sobre a ciência brasileira. Isso para todas as áreas, todos os campos. E que a gente sente de uma maneira extremamente forte. então, quando a gente está, de uma certa maneira, ou sendo coagido a, ou mesmo, em certo grau, compactuando, com decisões que não dependem de nós, mas que também não são alheias das nossas posições, como o de um país único, da maneira como ele tem sido apresentado, a gente, em outros termos, está arrumando para esse lugar, de consolidação, de uma dominação das grandes editoras internacionais que vão, mais uma vez, beneficiar do dinheiro público brasileiro, às custas do nosso tempo de vida, para continuar tirando essa roda. Enquanto nossas revistas e o Cielo vão, falo abaixo. Eu acho que, claramente, a gente precisa colocar isso, porque isso, claramente, retoma a questão que o Lenin trouxe da oposição entre saúde coletiva e velha ou nova saúde pública. E, guardadas as devidas proporções, tem uma aderência a essa situação. Então, se a gente vai diretamente desse lugar, certamente, o resultado disso é da reafirmação, da consolidação dessa nova saúde pública. E de todos aqueles dentro ou fora do campo, enquanto o monumento racha, navegam bem nessas águas. enquanto que o projeto de constituição do campo e vários dos seus grupos, aí não são só programas, mas também são vários outros grupos e espaços de articulação, dão ralo abaixo. Então, eu acho que essa é uma conversa delicada que a gente iniciou ontem, à tarde, e ontem, nesse encontro do Nordeste, né? Delicada porque pode gerar os velhos separatismos, que a gente já observou, inclusive, de algumas insurgências disso, mas só tem a história da data. Eu acho que não é um momento, né? Da gente reforçar isso. Mas, ao mesmo tempo, precisa ser posta claramente, né? Em cima da mesa, pra gente poder, de fato, atuar, tanto na patuação de indicadores, mas atuar numa patuação, num posicionamento mais amplo do meio do campo. afinal, nessa situação de diversidade, talvez a gente possa ter pelo menos um benefício de retomar esse sentido maior do que é a saúde coletiva. Obrigado, Marcelo. Bom, eu acho que a fala de Marcelo foi tão completa, por exemplo, que eu não sei mais nem o que fez e o que fez assim. Eu também parabenizo a mesa, eu acho que foi realmente importante essa recuperação da história da abrágio, até porque eu acho que, em determinado momento, a abrágio, que somos nós também, esquecemos um pouco de como era apresentada e do seu papel. Eu fui a vários congressos e aí vou lembrar o que é sempre do Rio Grande do Norte e do Rio Grande do Norte. A gente no meio de uma crise de um golpe de Estado, onde eu esperava discutir a conjuntura, o contexto. E o que eu encontrei foram mesas extremamente burocráticas, formais, que discutiram temas importantes do sistema público de saúde, mas naquele contexto não parecia que a gente fazia parte de uma computação de coletiva, onde a política perdeu um tempo toda a discussão. eu acho que a gente sim errou em determinado momento. Eu acho que a forma como se conformou, inclusive, os processos de avaliação das nossas co-graduações nos fez migrar para o produtivismo, para os equívocos de métricas que há em avaliação, eu fiquei extremamente impactada, quando fala da colega aqui, porque aqui, nesse equilíbrio também, foi feita uma reunião pessoal do laboratório de saúde com as populações e outros atores políticos envolvidos com o crime ambiental que a gente está vivendo, e a gente teve a oportunidade de discutir, escutar falas fortíssimas dos pescadores, das mariseiras, da situação de abandono na qual eles se encontram, e isso diz respeito sim à nossa vida. Eu acho que aí caberia proclamar a esta área o papel de solidariedade estratégica que a gente tem muito pouco. Pode parecer duro estar dizendo isso, mas a área de saúde coletiva, que é uma área que foi conformada numa história de enfrentamento político na época da vitatura e muitos de nós, alguns estudantes como eu era naquela época, fizemos parte da série, não tem, no seu processo avaliativo, a atitude e solidariedade que deveria ficar. Eu acho que nesse próximo processo avaliativo, eu acho que é um papo. Nós somos avaliados por nós mesmos, sabe? E programas como esse são estratégicos políticamente. Eu me lembro que na avaliação do Ministério da Paraíba eu coloquei lá nós temos um programa 3 que sobrevive a duras penas. É ou não é estratégico do programa numa cidade do interior da Paraíba, formando pessoas que vão pensar, que vão refletir essa altura. Então eu acho que isso tem que estar no nosso coração e na nossa cabeça no momento em que estiverem nossos colegas, nossos parceiros avaliando esses problemas. Eu acho que isso é um impacto coletivo que a gente tem que fazer é aqui. eu concordo totalmente com a Falenda Marcelo em relação à questão do París. E o que me assusta é que esse París também foi elaborado por pares de ossos. A saúde coletiva esqueceu a sua matriz, a gente é fundamental três grandes no Tivete, a Política, Ciências Sociais e a Epidemiologia. Como é que você vai pensar o qual administrar essa área e abandone estrategicamente o nosso grande veículo de comunicação que são os periódicos nacionais com a população, com os sures, com os gestores, com os estudantes. A gente é uma população muito desigual, nem todo mundo lê inglês, nem todo mundo tem acesso aos periódicos internacionais. Nossa reflexão sobre o sistema municipal de cidade nos nossos periódicos. Como é que isso não norteia politicamente o pensamento das pessoas? eu me lembro que no outro fórum de 2014 eu escutei no segundo fórum que eu tinha participado e um colega do Espírito Santo dizia a seguinte frase hoje eu estou vendo pela primeira vez a gente discutir politicamente no fórum de coordenação de saúde coletiva. Ou seja, só depois de 2014 que o fórum passou a pensar o que ele fundiu. Então eu acho que isso tudo a gente tem que estar repreendido. Eu acho que é somente de uma grande guinada está certo? E o fundamental muito mais do que está discutindo o indicador A ou B é nossa estratégia de enfrentamento porque está claro que a direita tem uma estratégia. A gente estava conversando aqui antes de começar entre nós nós perdemos a capacidade de ter estratégia. A gente está na defensiva o tempo todo. Qual é o momento que a gente vai ser prontoso e que a gente vai partir para o ataque e fazer porque eles têm que se defender da nossa capacidade de mobilização. Então eu acho que é tudo isso que a gente tem que pensar. Eu acho que esse momento da gente se usa tanto a gente ele é o momento onde a gente pode realmente dar um passo a tudo. para fazer uma fala e depois a gente segue com a lista da data aberta com a sua operação. Oi. É interessante a questão da esculpa das provocações. É uma primeira coisa que me fez refletir é algo que eu exercito muito nas minhas pesquisas. A devolutiva daquilo que a gente interpreta das falas e das vivências e da experiência dos outros. O Guila Rosana que eu disse com o Ayrmen eu disse que é tudo. Porque eu disse isso. Eu disse isso porque era quase dizer que foi exatamente o contrário para mim. Primeiro eu tem nenhum momento eu usei o termo confusão. Então peço desculpa se comventura em algum momento eu não usei esse termo. Muito pelo contrário. Eu acho que o que eu demarquei na minha fala e eu acho importante foi muito boa essa provocação justamente porque se suscitou essa interpretação que o contrário daquilo que eu esperava transmitir é muito importante esclarecer. Não usei e não acho que é. Eu falei justamente na direção de que era preciso voltar às nossas origens pensar naquilo que nos constitui e na nossa identidade porque somos uma identidade que representa essa cisão eu falava dessa interface muito forte que está no nosso DNA entre ciência e política e tampouco conclamei a uma perspectiva de escolher de jeito nenhum escolher entre uma coisa ou outra porque isso seria precisamente o contrário da afirmação de que a nossa identidade se situa se constitui nessa interface então se isso passou desse modo também acho que tem todo sentido desta mesa trazer essa mesa para o fórum não significa desviar-se das preocupações pragmáticas com o sistema de avaliação com o modelo de avaliação e com os aspectos específicos dentro desse modelo e dentro desse sistema na verdade essa discussão de hoje pela manhã foi uma demanda do seminário de perter pelo menos a gente perpretou o grupo que coordenou o fórum e não implica em absoluto desviar-se da responsabilidade acho que nem da parte do fórum mas da nossa parte de ter que lidar efetivamente com como será a avaliação efetivamente que mudanças serão processadas enfim então acho que esses esclarecimentos são necessários acho que nós teremos de fato eu não sabia o que dizer Teresa eu realmente não arriscaria tomar nenhuma posição do tipo se a dimensão ou a questão ou o debate político se iniciou pela primeira vez em 2014 não teria condições de dizer isso eu frequentei em alguns momentos o fórum na posição de vice coordenadora da pós-graduação do meu programa em alguns momentos também debatendo a questão do prestado profissional acho que em alguns momentos também presenciei essa preocupação mas enfim acho que você traz uma questão para se repetir o Marcelo a gente lembra algo que a gente tem dito muito com respeito a política de cotas não é suficiente a gente apoiar a implantação de novos programas e apoiar particularmente a implantação de novos programas no Nordeste e no Norte é fundamental pensar em sustentabilidade é fundamental pensar que até programas que receberam o ano passado o resultado positivo do APCN hoje estão se perguntando o que fazer uma vez que a Capes cortou o tal enxoval é o termo que se usa o enxoval é chamado ajuda que se dá aos programas na sua fase inicial então teve programa que comemorou a aprovação positiva na PCI e que agora está se batendo em relação a essa primeira fase porque é disso que se trata muitos programas até conseguem começar mas tem grande dificuldade de se manter e de avançar e de crescer e acho que esse é um ponto importante para a gente pensar sobre o Nordeste particularmente Marcelo eu acho que é interessante a gente identificar e na Bahia para mim isso está claro o quanto essa expansão está associada à nucleação grupos pesquisadores que são egressos de programas maiores mas que também graças a não ideal mas pelo menos algum grau de articulação de cooperação entre os programas maiores e os mais novos tem conseguido também se colocar e avançar mas ainda acho que esse movimento que está sendo feito agora vai fortalecer muito mais isso concordo plenamente com a sua observação quanto a recusar estereotipificação tanto do Nordeste quanto em relação ao Sudeste e posições de isso só pode ser coisa de São Paulo a gente vai reproduzindo isso mas não há dúvidas que do ponto de vista da estereotipação e dos preconceitos o Nordeste vivencia isso na pele com muita força e no campo da ciência e tecnologia temos que provar e reprovar que somos competentes para ter assento em alguns lugares porque há essa diversidade e tal há de fato um grande estigma em torno disso e que a gente tem que desconstruir essa questão acho que a Rita ela traz claro algo que está no centro do nosso debate em relação à questão das vocações dos programas das contribuições importantes desses programas em cada região em cada local e da fragilidade do sistema que não tem conseguido capturar e reconhecer e valorizar essas performances e a sua importância então a gente tem que pensar a respeito sobre a questão do qual sobre o quanto nós da saúde coletiva endossamos ou não endossamos é importante que a gente reflita sobre como os processos se dão como eles se dão em relação a quadros como eles se dão em relação a aviação como eles se dão em relação a ciência e tecnologia e a pós-graduação não é uma relação do tipo 3 contra 3 3 mais não você tem um processo que envolve 49 cursos 3 áreas organizadas em 3 grandes colégios e que a construção de uma proposta tanto geral em relação a avaliação como específica em relação ao quadros não é algo que se dê na direção do tipo nós 3 aqui da saúde coletiva vamos definir esse caso mas é certo sim é certo que devemos a todo momento seja em relação a quadro seja em relação a outros elementos refletir sobre como jogar esse jogo como se posicionar e dialogar com a nossa comunidade que são vocês então os desafios que nós nos preparamos não são desafios para 3 porque diz respeito apenas a 3 pessoas ou a 1 representação são desafios que diz respeito a uma correlação de forças entre áreas entre campos entre racionalidades e entre perspectivas é preciso ser estratégico sim é preciso ser estratégico e isso implica a todos nós as 4 pessoas que falaram tocaram um ponto super importante mas muito difícil da gente poder debater em pouco tempo e entender o que está acontecendo eu acho que o momento hoje que a gente vive exige muita calma a gente tem que ter muita calma paciência mas sobretudo entender assim qual é o nosso papel de onde a gente está falando o que significa isso eu acho que essa calma nem sempre está sendo fácil porque a gente vive uma tensão a gente está vivendo uma tensão contínua a gente vive essa tensão no trabalho em casa na rua na televisão na mídia essa tensão é muito muito séria e eu acho que às vezes pode até nos paralisar mas o que pode modificar isso é a gente sentir que a gente tem um lugar de fala a gente está aqui a gente está nesse forma e nesse sentido eu acho que a gente tem que realmente reconhecer o trabalho dos coordenadores da Céu Fabricana de Ricardo Cervo Mônica e também o trabalho de nossos representantes do TACAC que é o Bernardo a Leny e a Cláudia Leite do Danilo a gente tem que reconhecer gente que por mais difícil por mais a terra a gente pode eventualmente estar errando em alguns momentos podemos ter errado no Congresso de uma pessoa o Congresso pode ter sido sem favor eu não ajeno não tem a mesma avaliação mesas burocráticas de Natal de Natal mesas burocráticas podemos ter errado mas olha só como foi essa construção foi o campo que construiu não é não? o que foi essa construção e quem veio? pessoas da área pessoas da área entendeu? foram pessoas da área se teve essa dificuldade eu acho que a gente tem que ouvir isso e tem que pensar o que? talvez as nossas escolhas não tenham sido melhores eu senti a mesma coisa na Conferência Nacional de Saúde que não foi construída pela Brasco a Conferência Nacional de Saúde não foi burocrática eu não achei as falas não foram burocráticas as falas foram totalmente insuficientes para o contexto pareciam descoladas da realidade da revista eu falava um grande debate entendeu? isso aconteceu na Conferência Nacional de Saúde então a gente tem que pegar isso como exemplo e ver o que a gente pode avançar no congresso de políticas que vai ter em julho em São Paulo eu acho que é um recado para a gente agora como a gente constrói nossos congresso a gente está construindo nossos congresso abrindo chamados para todo mundo trazer as propostas com emendas das mesas do que vai ser cada um e com propostas de nomes então assim cabe a gente garantir isso entendeu? é aberto a todos os programas então todos os programas tem o momento o espaço de dizer agora o que eu acho que a gente tem que acertar e a gente viveu algumas situações assim é que para a gente trabalhar organizadamente a gente enquanto nós nos organizamos tem que cumprir os horários tem que cumprir as datas e se aconteceu isso o que eu acompanhei coisas chegavam dentro da data de gente como é que você vai fazer a posição científica mesmo a tudo entendeu? então eu acho que isso é um recado que a gente dá essa discussão que foi colocada pela risa em relação a comunicação a educação e como a gente trabalha a religião também acho fundamental acho fundamental agora para isso a gente não pode ficar só com a nossa área essa discussão tem que ser feita com o pessoal da educação tem que ser feita com os movimentos sociais tem que entender melhor politicamente o que é isso a gente tem a gente tem no Brasil um curso de ciência da religião como é que a ciência da religião está lidando com isso? a gente tem que ouvir isso a gente tem vários colegas que trabalham com outras áreas na questão da ciência política como é que eles estão analisando isso? na parte de economia é uma brisa mas o que eu acho que a gente tem que pensar e eu acho que vocês tem mais experiência do que eu é que se a gente olhar os outros comitês da CAPES talvez esse seja o único ou talvez um deles que mais se comunica com a comunidade toda eu não vejo nem em alguns comitês de áreas humanas não fazem isso não fazem isso as pessoas decidem lá e definem que o critério é assim a sala entendeu? mesmo nas áreas humanas então o que eu acho é o seguinte a gente tem que pensar isso na condição toda da nossa sociedade se a gente como disse o Marcelo se a gente está vivendo hoje um constrangimento porque precisamos superar a condição de colonizado eu concordo com isso eu e o centrismo na ciência social então eu e o centrismo é muito forte mas até que em outras áreas se a gente está vivendo isso a gente tem que ver também que historicamente a gente demorou para reagir a isso o que é o pensamento filosófico brasileiro até agora? o que é esse pensamento de filosofia brasileira? é um pensamento totalmente incorporado e repetindo o que os filósofos europeus faziam entendeu? a nossa sociedade gente isso que eu acho que a gente deve deve ter mais consideração a nossa sociedade do jeito que ela foi históricamente construída culturalmente sendo construída ela foi se construindo se construindo em cima de muita fragilidade de muita dívida e hoje está aparecendo a dívida racial a dívida de gênero a dívida em relação ao que a gente pode trabalhar com o movimento social mas por outro lado a gente não conseguiu trazer isso junto isso é uma coisa que a gente tem que rever quando a gente fala começou no governo Dilma a gente tem que rever o seguinte gente foi feito até agora o que a gente tinha condição de fazer o que a nossa sociedade pode fazer se existe uma desmobilização e está faltando estratégia no campo da saúde coletiva eu amplio isso está faltando estratégia no campo político maior com tudo que a gente está vendo e assistindo o que aconteceu no Chile o que aconteceu na Argentina o Brasil está muito imobilizado agora está muito imobilizado por conta da gente que está aqui trabalhando está imobilizado por conta de nós que somos professores eu diria professores dedicados nos professores que tem um lado nós temos um lado a gente tem um lado as coletivas tem um lado e já fez essa opção quando se criou a saúde coletiva tem um lado você não consegue ver pessoas na saúde coletiva defendendo o modelo neoliberal defendendo a outra direita pode ser que aconteça pode ser que aconteça mas é difícil até porque isso não tem a ver com as nossas prioridades isso não tem a ver com os princípios do SUS o que eu digo é que a gente tem que ter muita calma de pensar e nesse momento de muita tensão e o que eu estou falando construção de fragilidade chegamos aqui com muita fragilidade e a gente não conseguiu responder a tudo eu acho que existe um risco da gente se dividir se dividir em cima de questões que não são as principais se dividir em questões de causas identitárias que não são as causas identitárias que unem ou causas que não unem politicamente tudo tudo isso no fundo tem uma raiz comum mas se a gente se perder nisso daí é complicado então o que eu estou querendo dizer Teresa é que a gente não pode brigar entre a gente entre a gente a gente tem que ter união a frente é muito grande a gente tem que fazer uma frente democrática muito grande mas a frente na saúde a frente na saúde não dá para botar todo mundo que quer jogar dentro do SUS o ataque direto dentro para trazer os planos privados é isso que eu estou querendo falar a frente na saúde ela tem que garantir o que a gente defendeu esses 40 anos de história aí ou mais até porque o sexo é mais antigo do que a Bras o que a reforma sanitária e os nossos companheiros de reforma sanitária defendiam então assim nesse momento eu acho que a gente tem que ter clareza disso e aí o que acontece quando a gente pensa a questão da produção científica eu acho que tem uma grande discussão eu acho que vocês já explicaram a questão do quadro ele não é definitivo ele vai ouvir a área não é isso? ele vai colocar o que a área está propondo mas se nós não furarmos isso e não nos mobilizarmos e não levarmos para frente isso daí a resistência aí sim a gente vai ser a gente vai ser trocada a gente vai ser trocada e a gente vai voltar a morar a gente entendeu? porque a coisa vem muito forte mas essa origem não é culpa nossa o que eu quero dizer é isso gente o que está acontecendo é uma questão global mundial a gente está sendo estão trocando para a gente coisas que não são limitadas e aí a questão da comunicação da educação tem um papel fundamental só que nós temos que usar nossos recursos a nossa capacidade a nossa mobilização mas a gente tem que entender o seguinte o inimigo que está conto o que se gastou com fake news a gente não consegue nem entender o dinheiro que foi investido ali a gente não consegue nem entender eu estou trazendo uma agenda política e essa agenda política tem que ser refletida e a gente tem que entender assim nós fizemos o que a gente pode fazer de melhor se houve erro a gente tem chance de concentrar a gente pode pensar como é que isso se revete na pós-graduação de saúde coletiva mas a gente tem que ter claro o seguinte a gente está convivendo e está trabalhando formando pessoas que muitas vezes vão trabalhar no campo privado e na hora que eles estão lá pode ser que eles não tenham a mesma preocupação e não estejam tão alertados de que o SUS está sendo atacado não é por fora não é pelas geradas por dentro é essa a preocupação essa a preocupação que nós temos que ter o SUS está sendo atacado por dentro toda essa proposta que está havendo de financiamento ela abre uma chance enorme para que se façam convênios com capital financeiro com planos de saúde e aí a gente vai perder a gente não vai perder só a possibilidade a gente vai estar com o Estado ajudando os planos privados e perdendo o que? perdendo a qualidade mas perdendo a possibilidade de que o acesso de fato seja universal porque na hora o modelo de atenção que está sendo proposto é um modelo de atenção que se fala para pobres é um modelo de atenção que reduz totalmente a grandeza que era a gente ter o SUS brasileiro fazendo o que o SUS brasileiro faz entendeu? então é nesse sentido que eu acho que a gente deve nortear a nossa discussão e é perfeito que foi colocado aqui acho que foi a Rita e o Marcel que também falaram mesmo entendeu? a gente também falou que a nossa avaliação contemple esse lado o que é impacto? o que é impacto para nós no Brasil? o impacto é tantas tantas publicações ou tantos artigos que sejam publicados em início da Sia Nacional o que é impacto? eu acho que o impacto é que transforma o impacto é que dá capacidade para as pessoas que trabalham na área que podem fazer alguma coisa de transformar a realidade que nós temos nós temos trabalhos para transformar a realidade se a gente for olhar em todos os nossos campos em todos os nossos campos nós tivemos trabalhos e temos ainda pessoas que trabalham que podem ter pouca publicação mas que estão transformando a realidade e isso aí o comércio que eu falei de uma pessoa ele mostrou isso impacto de trabalhos realizados dentro da área de saúde da saúde coletiva que estão mudando a realidade do dia a dia das pessoas que mais precisam eu acho que isso pode ser considerado agora como como é é uma engenharia difícil é uma engenharia difícil porque ao mesmo tempo que a gente vê isso esse trabalho na comunicação tem que se relacionar e poder ajudar isso mas também tem que cientificamente se colocar porque aí é a gente fazendo ciência a ciência ela consegue incorporar esse conhecimento todo então eu vejo assim esse fórum é essencial para garantir isso aí é essencial para garantir dentro de nossa avaliação o que nós vamos querer nós vamos querer tenha ciência de fato comprometida ciência que esteja publicando a relação mas uma ciência que se comunique aí entra a questão da religião e eu acho sinceramente eu acho que na saúde coletiva a gente tem trabalhado se tem uma área que a gente devia entender melhor é a questão da religião eu acho que a gente trabalha insuficiente na religião eu estou dando recado aqui para o pessoal que está na área de ciência sociais e humanas eu acho que a gente trabalha insuficiente na religião educação nós temos boas experiências educação popular e saúde eu acho que a gente tem boas experiências a comunicação ela depende do que a gente faz a estratégia de comunicação ela vai ser o que a gente faz a gente se esforça está ali a prima tem o grupo de comunicação da prática mas aí isso compensa com todas as outras entidades com a comunicação se esforçam se esforçam para mostrar o que nós estamos produzindo vocês pensam que é fácil fazer uma nota dessa? vocês acham que na hora que a gente libera uma nota pela prática é fácil? não é fácil porque depende de consenso a construção de consenso talvez seja o lado que eu falei comecei falando da calma e da possibilidade de união união entre a gente das frentes e consenso não é fácil de ser construído o consenso não pode ser o que eu quero o consenso tem que ser o que é bom para todos sem perder sem abrir mão do que a gente acha essencial eu não sei gente eu acho que esse fórum tem um grande papel um grande papel histórico e um grande papel para a saúde coletiva mas para a ciência brasileira porque nós estamos aqui resistindo estamos resistindo a gente não pode qualificar nada estamos resistindo ao modelo ao não falar de pessoas não falar de modelo ao modelo que na realidade não é o modelo porque quer ser é uma proposta é um projeto de nação que não foi o que a gente defendiu não é a nação que a gente é então o que a gente pode fazer de melhor com calma com organização nas união é o nosso trabalho sendo valorizado o que é o nosso trabalho o que a gente vai o que a gente tem com as nossas fragilidades e vamos reconhecer são muitas nossas fragilidades são muitas mas são decorrentes do que a gente vê a gente foi criado assim a nossa civilização no Brasil foi assim a gente tem essa dívida enorme com as populações que ficaram marginalizadas por décadas e décadas e décadas mas a gente sabe a gente sabe disso a saúde coletiva ouviu isso isso a gente pode desenvolver a saúde coletiva ouviu as populações marginais e a saúde coletiva se incumbiu e trabalhou para vencer isso venceu até 40 anos não era possível as pessoas não tinham acesso só tinha acesso a serviços de saúde quem tinha carteira de trabalho a gente acabou por isso mas não foi fácil não foi fácil e agora a defesa vai ser muito difícil eu acho que o que vem pela frente é mais difícil que a gente está vendo mas eu acho que com união a gente consegue então eu te desculpe muito inscrito e acho muito importante após a fala do final a gente retoma um pouco para ver o que a gente já fez o cara agora a gente fez algumas coisas e eu quero dizer que estou fechando esse ciclo da coordenação amanhã vou passar essa bola para outra outra que está aqui na minha frente mas eu quero dizer que a gente tem algo que eu preciso entender nessa altura eu acompanho o polo desde 2014 que a gente faz a discussão da política e a conjuntura e isso vem se mostrando cada vez mais necessário sem o que não se consegue pensar eu vejo esse ciclo sempre como espaço político principalmente para articular esta política da ciência que eu não acho que em um momento que se fez uma contradição disso escolher um ou outro mas entender que o que se faz na pós-graduação corresponde a uma política de uma ciência que tem suas hegemonias e a gente disputa essa hegemonia inclusive dentro da própria área de saúde coletiva e seria ingênuo achar que isso não existe mas em saber do que é assim quais são as decisões internas que temos que fazer e que valores e que perspectivas a gente tem que adotar coletivamente e eu quero dizer que eu percebi no último discussão que a gente fez e com esse ataque externo tão claro esse ano pra mim eu percebi uma mudança a chave virou nos programas a partir de maio a partir da saída de março da portaria da decisão do governo de cortar todas as bolsas de programas 3 e 4 eu sou o programa 3 desde quando existe um programa e eu sei o que é ser um programa 3 é a questão da pessoa marginalizada e da pessoa escravizada é verdade porque alguém que sabe se pergunte a quem quem está vivendo isso como é que está vivendo isso então o programa 3 ele sabe o que é ser um programa 3 do ponto de vista de que é mesmo algo que o separa é o que separa apesar de sobreviver no precário no precário eu acho que em março a gente teve uma injeção para que todo mundo tomasse um pouco aquela medicação que lá em Bacurau a gente tomou lembra ela chama arginha é argilina argilina vou lembrar isso para a gente primeiro para escrever mas essa medicação que aqui de Bacurau se mostra que as pessoas ao chegar em Bacurau tomam um remédio e que ali aquele remédio tem a função de permitir que as pessoas enxerguem o mundo como ele é portanto que ele permite que as pessoas saiam da matrix lembra assista o Bacurau quem não assistiu Bacurau pelo amor de Deus assista porque vai ter um bocado de coisa que a gente vai falar aqui aquele remédio feito por aquele casal permitia que todos entrassem Bacurau entrassem plantados no real e eu acho que essas ações do nosso governo federal atual em março desse ano deu pra gente a possibilidade na resistência de tomar o remédio e cair no real porque ao eliminar programas 3 e ao eliminar parte dos programas 4 tudo muda na tal cláusula pétrea quantas vezes já pedido aqui que entre 3 e 4 e 5 6 e 7 existe uma cláusula pétrea que precisa ter 7 6 5 4 então falar da política da ciência e entender que essa palavra cláusula pétrea admite que tem essa variação que precisa existir e que o processo de avaliação só é é apenas um instrumento pra catalogar pra classificar eu acho que quando veio esse corte essa ação externa de todo modo a área como um todo entendeu que a nossa fragilidade é global a despeito e aí vou te dizer que eu nesse lugar do programa 3 nos apavorou e a algum ponto disse assim bom veja quando não tem mais nada a fazer o que fazer repediado estar repediado estar queremos na nossa voz a verdade a verdade é que é preciso ou desistir ou plantar um caminho que possa ser inclusive a despeito da pós-graduação a despeito do que vamos continuar fazendo enquanto pós-graduação e eu acho que isso assente de nós a possibilidade do ativismo a reunião que fizemos dia 11 de maio deste ano pra discutir os programas 3 e 4 essa reunião mudou o fórum de coordenadores vou dizer na minha opinião porque eu vi naquela reunião online com 22 online desses programas as pessoas do programa 3 falaram do interior da Paraíba Cecília falou ali do interior do Rio Grande do Sul e dizeram claramente que nos enganaram nos enganaram porque nos permitiram entrar num sistema mas num sistema que você entra e já te diz em seguida que não era nem pra você estar aqui porque para o sistema continuar existindo portanto a área enquanto pós-graduação é preciso eliminar portanto é preciso decidir qual é o critério de eliminação porque 95 é muito eu ouvi isso de muitas pessoas da área não estou falando de pessoas externas então é preciso a gente entender que foi essa desigualdade iniquidade esse processo que também nos fez cair na real um pouco tomar a medicaçãozinha que eu vou lembrar um nome que eu vou botar aqui pra gente tomar diariamente porque vamos precisar dela vamos precisar dela pra continuar essa jornada desafiante que é política e é ciência e é essa descolonização que a gente também começou tarde pra bancar enquanto projeto e a área também então é um desafio enorme mas eu concordo com o Ná plenamente que este fórum é um espaço que a gente precisa preservar e pra que seja um espaço de ativação de solidariedade quero dar um exemplo que nessa ação que nós fizemos do nosso programa na questão do óleo do Nordeste a gente teve o apoio central da Abraço se a gente não tivesse naquele momento o apoio da central da Abraço lançando a nota nacionalmente e de toda a equipe de comunicação a gente simplesmente furou a bolha do silêncio do óleo do Nordeste com a nota exigindo emergência de saúde pública e quem estava falando isso são os doutores em saúde pública quem mais podia dizer isso? podem concordar ou discordar mas tiveram que falar disso e nós estávamos chamando e a pós-graduação e a Abraço estavam chamando isso de emergência de saúde pública vamos pro debate e tivemos no dia seguinte com o Ná manda aí qualquer que essa legislação que a gente fez arrazoado legal pra dizer é uma questão de interpretação é mas se nós na saúde pública contemporânea acharmos que a emergência de saúde pública só é doença infecta contagiosa a gente perdeu muita história porque as emergências de saúde pública na área ambiental serão todas galopantes e se a gente não enfrentar que precisamos mudar inclusive essas normativas que é exatamente da saúde pública tradicional não menos importante porto central certo mas a gente não vai entrar no trem o trem vai passar e eu acho que esse exemplo eu quero agradecer publicamente o apoio do Ná o apoio de Viva e toda a equipe da comunicação que abriu a bolha pra gente falar do Estadão Drauzio Varela e era todo mundo pelo menos do jornalista tocando todo dia e isso foi importante pra gente inclusive vencer o medo o medo de fazer esse papel nessa interface da sociedade quando a gente lançou aqui a proposta de fazermos o Comunique Abraço o Especial da Abraço chamando os programas de pós-graduação para lançar propostas ações exitosas o que que aconteceu vamos lembrar medo todos calamos nós tivemos que fazer duas ou três chamadas pra conseguir sabe quantos programas lançarem seis seis programas lançaram alguma coisa razoável para que pudesse se conformar um especial início do Especial Abraço e quando é que a gente lançou essa ideia a gente disse olha vamos montar com o que te age melhor nos nossos programas agora banque venha junto porque você vai falar do seu resultado vai ter que vir o programa a experiência e a disposição de se esforço seis programas depois de meses de chamadas então a gente vai ter que olhar pra gente cada um de nós e saber o que para que estamos nos escalando isso pra esse pedido pra que este fórum continue existindo e marcando esse ativismo da ciência da saúde coletiva na política da reforma sanitária a gente vai precisar saber o que é pra que a gente que está se escalando nisso Cláudia eu queria me desculpar me desculpar pelo atraso a gente passou mais de uma hora de lutar por isso que a gente chegou a atrasar e perdeu o início da atividade a gente queria também parabenizar a mesa e a plateia de tudo que a gente está discutindo aqui não sei nem para onde começar já mudei a ordem da minha fala a ele e a cada um que fala da quantidade corporal mas eu vou tentar eu sou Cláudia sou professora de cartão de epidemiologia lá do Instituto Social da UER e sou também professora da Pajudação em Saúde da Família da Estação que é um programa também relativamente jovem que foi 3 durante muito tempo passou a 4 a UER já é um programa 6 então eu vivo essa diferença de tratamento e essa diferença de conseguir como é que a gente se expressa como é que a gente faz o perfeito como é que a gente articula com a sociedade como é que a gente forma a frente dos nossos alunos e essa experiência meio heterogênea que eu acho que eu entenda essas falas da discriminação do preconceito mas também da dificuldade que os programas também que são grandes que são mais maduros mais antigos estão tendo também nesse momento em N situações desde a mobilização dos seus alunos para reuniões sobre a política sobre o SUS sobre o financiamento até questões concretas também de sustentabilidade com relação aos alunos que eles foram fora o valor baixo da bolsa pouca bolsa nunca a bolsa é suficiente para todos enfim os projetos que antes pagavam alguns apoios financeiros alunos agora primeiro sem recurso para o apoio financeiro aluno enfim eu acho que o problema de fato é geral eu acho que a gente tem se colocado no sentido de que nós não estamos defendendo o programa 13 e 4 acho que nós temos a atitude de defender a saúde coletiva pós-graduação a ciência no Brasil independente da nova dos programas mas por outro lado eu entendo perfeitamente que existe um projeto político de redução do número de programas de pós-graduação um projeto político de redução dos programas 3 e 4 que se manifesta não só na ideologia e nas falas mas no concreto ontem recebemos um e-mail ontem ou hoje no incésimo é o ano ontem de manhã recebemos um e-mail da diretoria de avaliação da CAF tentando nos explicar como tinham sido os critérios quais tinham sido os critérios para devolver algumas bolsas para o curso 4 e não para todos os cursos 4 e o texto é absolutamente lamentável porque não explica a gente pode depois compartilhar não explica absolutamente nada só identifica quem são os cursos que receberam algumas bolsas de volta mas que não explica absolutamente nada muito menos inclusive do que a gente tinha conversado pessoalmente então existe concretamente ações de redução de financiamento e com redução de financiamento quem sofre mais é o programa mais jovem é o programa menor em termos de tamanho é o do interior é o centro-oeste é o do norte ainda o interior do nordeste que são exatamente os mais jovens e aí a gente está na CAF como representando os nossos programas de mais meditação lá a gente tem que falar disso em todas as oportunidades é um absurdo a gente ter como critério único em quais para identificar quem ganha a bolsa e quem não ganha a bolsa é um absurdo a gente ter como critério único não a nota dos programas para determinar quem vai ganhar a bolsa e quem não ganha quem ganha a bolsa sem entender o contexto a região o tempo de amadurecimento do programa o quão ele é abrangente qual é o impacto regional desse programa nada disso está sendo discutido isso não é a pauta de quem está lá mas é a nossa a gente pode ter certeza que aonde a gente está a gente está afirmando reafirmando esse compromisso de ampliar essa pauta de levar essa pauta para lá agora como a Renata colocou a gente está num momento que é um momento bastante difícil porque muitas das coisas são muito importantes para nós a gente recebe por e-mail um dia qualquer num e-mail de dois parágrafos uma nota de dois parágrafos com assinatura eletrônica onde a gente é comunicado de um critério que não é absolutamente específico continua deixando a gente na coisa afasta mas o simbólico a gente sabe que é isso mesmo é reduzir o número de programas de pós-graduação é não bancar os programas que são nota 3 e nota 4 que afinal de contas a gente tem que financiar aquele que tem mais mérito segundo a visão de quem está lá o mérito é dado exclusivamente pela nota do programa e pela publicação internacional em revistas não é nem internacional internacional do norte em revistas já ocupadas então a gente também precisa ter essa noção com relação à questão da dicotomia eu não vou nem entrar mais em detalhes acho que a gente apareceu também vendo que a política e a ciência eu adorei a frase que o Rosana falou é a política da ciência e é isso que a gente tenta fazer eu acho que o fórum é um espaço muito importante para a gente estar dialogando ciência e política e avaliação também é uma forma de fazer política então eu discordo dessa nossa primeira impressão de que a política passou a ser discutida no fórum em 2014 a política sempre teve o presente no fórum os cursos profissionais a gente só conseguiu avançar com relação aos cursos profissionais porque a gente discutia no fórum essa nossa coletiva conseguiu a implementação é a regulamentação normalização e a regulamentação dos cursos profissionais em 2000 no ano 2000 então a política sempre teve o presente no fórum é claro que as coordenações tem estilos e tem lances que são distintas os momentos políticos o contexto a conjuntura é distinta em alguns momentos a gente está mais centrada na política global mais conjuntural e em outros momentos a gente está mais centrado na política de avaliação que é super importante porque nesse modelo que a gente tem é ela que vai determinar no final das contas quem vai ganhar quantas bolsas e a gente sabe que qualidade a gente precisa dedicação nós somos somos o exemplo de que a dedicação é fundamental para a paridade a gente não está conta de fazer 200 mil coisas como é com a paridade que a gente gostaria de estar fazendo todos nós sentimos isso enfim uma outra coisa importante que eu queria trazer é que eu acho que dentro dessa perspectiva de política da ciência ou que a pariação é uma forma de fazer política eu acho que a gente tem avançado bastante eu acho que toda a discussão da insuficiência ou do esgotamento do modelo de avaliação do sistema nacional de post-datação que já vem transitando já vem sendo palco sendo palco dos nossos eventos e também das outras áreas e da coordenação de área na casa e da diretoria de avaliação na casa há tantos anos e ela está se concretizando essa mudança a gente viu a gente está vendo a gente está discutindo que a ficha de avaliação está mudando e essa mudança eu também queria reanudar uma coisa que a Unar chegou a atenção com relação aos congressos essa ficha quem está fazendo essa ficha somos nós a gente está fazendo essa ficha a gente está discutindo essa ficha em todos os portos a gente discutiu muito a ficha no seminário de empreiteiro e quando acabou o seminário de empreiteiro a gente pegou as atas dos nossos relatores e nós já fizemos várias reuniões para discutir e incorporar as sugestões e as críticas que nós foram condenadores para fazer as fichas então essa ficha é a ficha que a gente está fazendo junto e certamente ela vai ter um monte de problema certamente ela vai ter vários acertos e a gente vai construindo assim então assim para terminar falando ainda da avaliação que eu acho que é palco esse aqui é um bom palco para a gente discutir a avaliação eu acho que a gente tem conversado no sentido da gente tentar identificar pontos que são chaves na avaliação que todos os programas independente da região da nota do foco se é geral se tem todas as áreas se não tem todas as áreas que existem coisas que um bom programa de pós-graduação tem que ter tem que buscar tem que avançar naquilo esse eu acho que são os pontos centrais e existe um conjunto de elementos que vai da focação do programa da conjuntura que o programa tem inserido do tema que ele focaliza de como ele foi criado da composição do seu corpo docente da composição dos grupos de pesquisa e eu acho que é isso que a gente tem que avançar nessa avaliação para dar mais espaço para essas nossas diferenças que são a coisa mais importante que a gente tem do meu ponto de vista porque se todo mundo fizesse a mesma coisa a gente não ia lutar nenhum ia ser mais do mesmo replicado no Brasil inteiro e nós somos completamente diferentes e aí ia ser a riqueza então eu acho que isso está avançando isso não é só bobo isso está avançando nessa ficha se vocês lerem a ficha lerem os indicadores de propósito a gente está reformulando e tudo mais vocês vão ver a redução do impacto da comunicação e do plait na nossa avaliação isso é concreto isso não é promessa isso não é discurso isso é concreto dentro da ficha e a gente está vendo a ampliação do impacto a ampliação da gente estar olhando qual é o impacto do programa no nível local na conjuntura dentro da Secretaria de Saúde do município do estado na discussão global na elaboração de políticos na avaliação de políticos na divulgação no estudo de um surto epidemiológico ou na discussão sobre a questão da vacina agora isso é uma construção agora isso já está presente na ficha o grande desafio que eu acho que eu tenho eu sou meio uma tensa com isso porque como epidemiologista eu estou sempre querendo que a ideia vá junto com a operacionalização então uma coisa são as ideias outra coisa é como é que a gente operacionaliza isso para ter uma avaliação justa uma avaliação justa que de fato discrimine e assim discrimine os que estão mais avançados nessa trajetória mas também impulsione aqueles que ainda não estão nessa etapa que sigam adiante porque a gente também não quer só se distanciar quem é 7 de quem é quem está começando aqueles que tem 40 anos de existência que tem 10 então essa verbalização pessoal eu acho que é fundamental a gente continuar pensando já estamos pensando pensando no fórum pensando nas regiões de coordenação pensando lá dentro da carta como operacionalizar e eu acho que a gente vai operacionalizar trabalhando com as produções mais relevantes fazendo comissões de avaliação mais amplas porque nós vamos precisar ler os trabalhos nós vamos precisar ver as produções técnicas nós vamos precisar ler os artigos científicos então pra isso ver os livros então pra isso a gente vai ter que contar com todos vocês claro que não são todos mas é uma condição criada e aí a gente fica agora pensando no final do quadril agora é pensar na operacionalização disso e sabendo que isso é um experimento vamos dizer um teste inicial que o processo continua no seu comportamento mas certamente é no fórum que a gente cresce e que o processo se faz vivo então acho que a ciência a gente faz ciência aqui dentro do fórum e a gente também faz com isso dentro da casa essas coisas elas estão juntas e misturadas ainda bem obrigada mas se então tem três pares Márcia Nelson Paulo mas aqui representando o programa de pós-graduação da USP da Faculdade de Medicina Saúde Comitiva bom a minha reflexão em termos dessa perspectiva de qual é a política dentro da ciência vai de algo que a Leni tocou sobretudo na última parte da fala dela mas que depois a gente debateu um pouco aqui nas falas subsequentes que é essa questão dessa possibilidade de fusão do Centro PQI da Capes e o tamanho do retrocesso que isso vai representar para todas as áreas inclusive se isso acontecer em um curto espaço de tempo o impacto que vai ter isso na avaliação e na finalização do nosso quadriêntro ontem saiu uma matéria no Estadão que não só está se pensando e tem sido uma proposição do Ministério da Educação com o Paulo Guedes mas que essa nova agência que seria a Fundação para a Ciência Brasileira um nome assim ficaria sob a dependência da Secretaria da Presidência da República Então quer dizer não é à toa gente que até mesmo o Ministro de Ciência e Tecnologia que a gente critica tanto e a contraposição que a gente faz não só ao seu Ministério ou que ele tem desempenhado no Ministério mas também tem posicionamentos inclusive não é só da SBPC nem da Abrasco e nem de entidades acadêmicas mas é do próprio Presidente do CNPq então o próprio Presidente do CNPq e o próprio Ministro de Ciência e Tecnologia são contra essa fusão e ainda mais imagina o significado de uma nova agência que vai fundir cada CNPq ficar sob cargo da Presidência da República da Secretaria da Presidência da República então assim talvez esse seja um dos dos maiores retrocessos que a gente vai assistir e eu acho que a gente precisa de uma mobilização muito grande então eu gostaria de ouvir a Cláudia e da Leni qual tem sido ou se já tem se aventado essa discussão nos fóruns dos coordenadores e nas coordenações de área para que a gente possa de fato mobilizar ou para além das entidades científicas outras participações outras entidades outros postos inclusive dentro do governo para a gente tentar reverter isso inclusive frentes parlamentares por aí e a questão da religião aí eu queria fazer um adendo eu acho que eu sou das ciências sociais e o meu doutorado foi sobre religiosidade faz muito tempo isso 20 anos mas eu ainda tenho um trânsito do grupo e eu acho que tem uma coisa que caracteriza eu acho que o campo de estudos mesmo da epidemiologia política planejamento e gestão menos mas muito das ciências sociais e humanas que que deu visibilidade às discussões de gênero sexualidade saúde sexual e saúde reprodutiva e mais recentemente populações LGBT dentro do abraz dentro do canto das ciências da saúde coletiva tem enfrentado essa questão da religiosidade da emergência dos grupos evangélicos né mas a gente também precisa extrapolar essa discussão do impacto né do conservadorismo e dessa perspectiva das igrejas evangélicas para todo o campo uma coisa eu acho que a gente precisa problematizar é a questão do estado laico né mas a outra coisa é a gente vai problematizar a ciência laica essa eu acho que é uma questão importante para o grupo né até porque quando a gente se coloca a estudar o pluralismo religioso e o pluralismo das religiões a gente está fazendo ciência também sendo ou não né católicos evangélicos espíritas afro né de várias matrizes religiosas né mas a gente precisa incorporar a discussão de como se traveste um projeto político ideológico de determinadas igrejas eu não estou falando de práticas religiosas eu estou falando de igrejas e que quer colocar os seus tentáculos para dentro de ações do estado que deveriam ser laicas como por exemplo o financiamento de pesquisa científica no Brasil e eu fico aqui imaginando se cada CNPP for infundido numa agência que fica sob a guarda da secretaria da presidência da república a gente não está só ferrado em pesquisas do grupo LGBT ou sobre HIV ou sobre inúmeras outras coisas mas a gente está ferrado porque a gente vai ter uma única matriz religiosa cristã a merecer as benesses do estado para efetivar suas pesquisas científicas eu acho que também é um tema muito caro que a gente precisa parar para pensar bom dia boa tarde já eu sou Nelson coordenador do programa da Unicamp eu queria começar com todos agradecendo eu acho que essa mesa é absolutamente necessária e vou falar de um lugar de uma angústia pessoal não sei se ela faz parte das angústias de alguém ali mas enfim eu estou tocado nisso a história não se repete mas ela serve como referência eu me sinto como em 1940 morador de Paris invadido pelos nazistas e o projeto nazista invade ruas invade prédios invade todos os espaços e controla a comunicação controla os recursos controla a água a comida controla tudo e controla a possibilidade da gente de construir projetos também em 1940 quando foi invadido Paris logo em seguida eles criaram a resistência e esse é um pedaço da luz a gente está aqui conversando há três horas que o fórum passado a gente conversou e lá no meio e algumas pessoas eu acho que a nossa dificuldade é que a gente consegue resistir a gente consegue reagir mas a gente não está achando um caminho para agir acho que o nosso percurso nos últimos anos tem sido de focalizar isso que a Cláudia chamou a atenção que é a política de avaliação nós nos tornamos um campo científico um campo da saúde coletiva um campo absolutamente importante do ponto de vista da ciência brasileira um dos campos que mais complica internacionalmente e nós nos tornamos num certo sentido administradores desse campo muito mais do que produtores de projetos de ação eu acho eu sinto que essa é a minha busca a gente está sem projeto de ação e aí quando a gente está aqui conversando e eu ouço a Donar falando eu ouço a Mônica eu ouço a Lili e como morre com muitas coisas ainda assim eu fico angustiadamente me perguntando qual o nosso plano? qual o nosso plano? seis programas conseguiram fazer esse movimento que a Mônica convidou o que a gente não consegue eu inclusive não tenho isso qual o nosso plano de ação de resistência de reação mas de ação e esse plano de ação não serve pra nós esse plano de ação serve pra quem está chegando na pós-graduação hoje em dúvida se vale a pena fazer mestrado ou doutorado em saúde coletiva ou não como é que a gente constrói um caminho pra esses que estão chegando dizendo vale a pena acreditar numa sociedade mais justa menos desigual vale a pena acreditar num direito constitucional onde saúde não é negócio saúde é direito vamos dar um sistema então eu fico eu realmente agradeço a possibilidade de começar falando disso a hora que as apresentações começaram o que veio esse sentimento o que a gente não consegue sentar e já propor e aí ao longo da manhã ele chega nessa conclusão a gente consegue propor porque ficou muito afastado desse tipo de proposição a gente está propondo bastante quanto cresceu como nunca do cientismo agora como que a gente acha que a sociedade brasileira além de fazer a somatória dos pontos que a gente publica cada ano disputar se a gente vai ser 5, 7 ou 4, 3 ou vai desaparecer ou vai existir como é que a gente sai desse tipo eu acho que a gente ficou muito longe dessa conversa acho que com o passar dos anos e a sedimentação desse campo de sentido a gente se preocupou e teve que preocupar todos nós ficamos preocupados então a gente não estaria em fortalecer os nossos programas em dar uma dinâmica da pesquisa nos nossos programas em trazer pra cá aquilo que a gente falta lá né agora como que a gente tá bom o nosso projeto de campo científico é possível que não dure mais o que a gente vai fazer então essa é uma angústia muito pessoal não sei se é de alguém mais mas cada vez que eu tô aqui eu sinto que esse é o lugar de comentar achar saída também de construir saída junto não adianta eu levar essa questão só pro meu programa ou só pro sucesso como é que a gente como é que a gente constrói isso aqui obrigado bom dia boa tarde a todos meu nome é Paulo Paulo Novas eu sou vice-coordenador do Estado Profissional da Santa Casa eu tô aqui representando o programa acadêmico que ainda não pode estar que tá numa missão fora do Brasil a minha reflexão provocação vai na sequência do Nelson bem nesse sentido e retomando um pouco dois termos centrais nesse debate hoje que é a ideia de ciência e política duas vocações né eu acho que quando a gente parte disso a gente parte de uma reflexão clássica do Weber em Tóquen das Ciências Sociais da Sociologia muito descontextualizado porque quando o Weber ele fala isso ele tá falando de um contexto específico de uma trajetória como intelectual específica em que a questão principal dele na verdade é que a ciência deve ser uma prática de rigor ela deve ser uma prática de sacerdócio ela deve ter uma relação com a produção de conhecimento né que não esteja diretamente sendo conduzido pelas paixões políticas mas no sentido que o Weber fala isso na verdade o que ele tá chamando de política ele tá falando dos atores políticos que disputam eleições que ocupam cargos ele tá realmente fazendo essa diferenciação então quando a gente parte desse conceito efetivamente o que a gente faz é ciência nós no campo da ator política o que a gente faz é ciência agora assim a nossa questão é que o nosso campo científico ele é um campo que epistemologicamente ele parte das relações políticas no tecido da sociedade nas tensões num movimento né de democratização da sociedade brasileira e que é um movimento político chamado reforma sanitária e que chega até o movimento de constituição do sul a questão é que o nosso campo científico epistemologicamente ou seja a natureza do conhecimento que nós produzimos e a forma que nós produzimos o conhecimento desde a sua origem tá diretamente ligada as tensões sociais as relações políticas e as demandas por saúde da sociedade o que eu acho a minha aflição é a mesma e o que eu acho que a gente tem uma situação gente é uma situação de adoecimento grave do nosso campo de uma ação de um vírus vou ajudar qualquer nome pra esse governo atual que é um governo de destruição destruição e particularmente de campos como o nosso a gente tá nesse processo e se a gente for pautar a nossa estratégia política a nossa ação política pela ação do governo veja evidentemente que a gente tem que responder essas demandas porque isso é nosso trabalho cotidiano na administração dos nossos programas dos fóruns dos eventos dos congressos mas não haverá ação se não houver projeto então se a gente só responder as demandas e não tiver clareza agora quando esse projeto nasce ele nasce no final dos anos 70 a minha pergunta bem direta pensando nesse projeto é qual é a atualidade do campo da saúde coletiva eu acho que se nós não tivermos um esforço coletivo científico de rever o que é o nosso campo hoje 2019 veja o nosso campo ele surge e ele tem um tem um momento especial como parte de um movimento mais amplo da sociedade brasileira na constituição de 1988 hoje essa constituição está sendo destruída era o principal assim esse pacto é o principal objeto de destruição desse governo é esse pacto então se nós não trouxermos esse debate epistemológico científico a gente dificilmente vai ter um projeto político qual é a atualidade da saúde coletiva hoje a gente está vivendo um momento de radicalização do neoliberalismo e ele se radicaliza porque o capitalismo tem profunda crise o modelo do estado nação também tem profunda crise a gente tem a emergência eu diria que é fundamental o campo quando eu olho aqui nessa sala eu acho muito impressionante ver três mulheres maravilhoso mas olha só os tótens que estão aqui olha o nosso olha essas imagens homens brancos a gente tem algumas pautas em termos de concepção absolutamente centrais acho que a Marge ela citou aqui algumas o feminismo os movimentos sociais os movimentos das minorias a questão do trabalho e do adoecimento relacionado ao trabalho e ao desempenho crônico a gente tem algumas questões que são urgentes da gente voltar mais uma doença de emergência a gente tem discutido saúde mental hoje como algo que é necessário pra gente pensar o quanto da saúde coletiva esse aumento exponencial dessas questões que se relacionam de um modo geral a saúde mental então acho que é necessário pra gente ter uma estratégia uma ação é necessário ter um projeto não existe gestão nenhuma quando você não tem a utopia a visão no lugar que você quer chegar e talvez um momento um pouco mais constante de relaboração do campo do sentido do campo da articulação do campo com os movimentos sociais porque ele surge daí também ele surge desse caldeirão de relação com movimentos sociais com movimentos dentro da universidade enfim acho que essa é a questão que fica qual o nosso projeto político como campo queitivo eu vou tentar ser o mais breve possível porque de fato já está formando o combinado primeiro agradecer a Cláudia eu acho que ela esclareceu tal conjunto o que tem sido o nosso trabalho cotidiano nessa posição de representante diária e aí aproveitar deixa até para comentar o que a Márcia nos interrogou se você prestar atenção nas datas justamente a difusão digamos mais formal dessa proposta de difusão que se deu muito recentemente em outubro só aconteceu um encontro uma reunião e de alguma maneira as outras pressões inclusive essa questão das bolsas e dos critérios voltavam as bolsas mas ninguém tinha clareza voltou para algum voltou para para outros programas tomou uma posição de prioridade entre outras coisas então me parece a leitura que eu faço que de momento não há uma crença isso é verdade é como se as pessoas estivessem ainda duvidando de que existe de fato uma proposta dessa fusão ou se isso é alguém ali um grupo e tal e você nos atualiza isso é importante já ontem isso volta à tona esse projeto não está engavetado e não à toa eu coloquei entre os slides das dificuldades de sustentabilidade a questão da patrulha ideológica seria importante também que todos tenham conhecimento e se aprofundem em relação ao futuro porque é um projeto se nós estamos com problema de projeto o grupo que está aí não está com problema nenhum no sentido de que há um projeto que antecede essa eleição última a questão é que nos assusta a velocidade do que as coisas estão sendo colocadas em palco então é um pouco por aí eu acho que a gente não reagiu lá dentro as mobilizações precisam ser mais repetidas acho que a angústia de Nelson e que Paulo reitera eu acho que é de todos no extrapola a saúde coletiva a GUNAR eu acho que chamou atenção para esse ponto que muitos dos problemas que estamos discutindo aqui não são limitações fragilidades desafios paralisias ou para os que acham que há essa paralisia mas eu diria eu não sei talvez o Paulo também traz essa questão não é possível a gente precisa pensar qual é o projeto do campo mas obviamente pensando que os atores as configurações desse campo são muito diferentes daquelas que encontramos que tivemos ali no seu nascedor no final da década de 70 e 80 a gente teve não é só uma expansão dos programas de pós-graduação de saúde coletiva são dos atores mesmo há uma polifonia a tal ponto que a Mônica abriu esse evento falando disso ou abriu outro eu vou estudar mesmo na verdade começou se a gente fizer uma consulta nessa sala sobre qual é o projeto da saúde coletiva hoje vamos levar um tempo para chegar a alguns graus não de consenso mas de vislumbrar algumas possibilidades então eu diria que a gente tem que levar em conta essa complexificação essa diversificação essa polifonia que é parte também do que somos hoje de onde chegamos e para o bem ou para o mal esse debate sobre qual é o projeto ele tem se dado talvez para o bem ou para o mal de uma mas dentro dos vários segmentos das várias frentes então sem dúvida há uma mobilização grande para quem está em saúde ambiente em saúde mental na pauta de gênero não estão deixando de repetir de qual é o projeto atual agora como é que essas várias pautas se articulam para pensar o campo como um todo eu acho que esse é o que tem um desafio e um desafio que nos toca todo qualquer que seja a nossa frente certamente quando eu pelo menos evoquei aqui a questão das duas vocações ainda sabendo que Werner está na origem que isso não era nele que eu pensava não naquela perspectiva acho que isso também se atualiza e precisamos falar disso mais sobre outras óticas enfim eu acho que precisamos dosar um pouco a perspectiva assim de é preciso termos autocrítica é preciso termos uma posição reflexiva mas também não podemos ser tão rigorosos conosco mesmo no sentido de achar que estamos paralisados eu diria que um dos grandes desafios é construir uma ação mais articulada mas não estamos paralisados eu acho que as várias frentes elas estão funcionando esse desafio é um desafio da esquerda brasileira é um desafio da esquerda internacional é um desafio dos projetos contra-hegemônicos que é como conciliar as nossas pautas específicas que não são menos importantes por exemplo a questão das políticas identitárias às vezes assusta mesmo quem está defendendo uma dessas pautas ouvir dizer que olha deixa essa pauta um pouco de lado porque a gente precisa avançar em algo maior como assim carapaca muitos dos 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 momentos que vocês brancos vocês homens vocês isso vocês aquilo que são várias dizem que a crise começou hoje para nós para determinados grupos ela sempre esteve então não é um diálogo fácil não é uma construção fácil então acho que esse é o desafio que se apresenta o Nelson fez uma pergunta por que a gente não consegue procurar e o Paulo como nosso projeto turístico para o campo duas perguntas difíceis mas assim eu vivo pensando nessa principalmente nessa do Nelson eu acho que o nosso projeto turístico no campo da saúde coletiva está em construção ele está em grandes mudanças até o que foi pensado lá em 88 até anteriormente o pessoal da reforma sagitária era o pessoal de esquerda que tinha uma outra concepção de entender a vida entender a população entender os direitos do mundo eles tinham os direitos sociais não é a mesma coisa as forças que hoje estão presentes não eram mesmo naquela época então realmente o campo está em mudança além do mundo está em mudança o mundo está em mudança continua e a gente teve muitas derrotas inclusive então acho que se a gente pode responder o que é o nosso campo nessa construção coletiva a gente está tentando achar o nosso tópico está tentando responder e ocupar acho importante ocupar acho a melhor forma é ocupar esse campo um debate a maior resposta que foi dada a proposta do Ministério da Saúde que ela fez corte recente na atenção primária é o seguinte não dá para decidir nada se não passar pela consulta popular se não passar entendeu é isso que a gente tem que garantir é o debate a democracia é a democracia então acho que a gente está isso está em construção nós temos que continuar com essa construção agora isso que o Nelson fala por que a gente não consegue propor o que está faltando para a ação eu acho eu até falei isso o pensamento brasileiro do início do século XIX filosófico era muito importado a gente é recente estou falando aqui para a gente trazer de ciências humanas sociais eu sou uma mera reducionista e criminologista mas eu estou falando aquilo que eu penso mesmo nisso eu acho que a gente tem uma construção nossa mesmo brasileira soberana de pouco tempo em relação a pensar todas essas questões a política a nossa história inclusive ela era muito mal contada até pouco tempo a história enquanto ciência enquanto campo de ciência ela é recente a gente começou a modificar isso recentemente não há algum tempo então isso vai levar tempo isso não é um investimento de longo prazo é um investimento de longo prazo para a gente ter uma proposta geral de nação de povo mas eu ouvi há pouco tempo uma coisa que eu fiquei pensando não foi uma pessoa que estava no congresso de uma pessoa ela é da coordenação do MNSP é uma médica que é da coordenação do MNSP ela falou que falta para a gente um usagero está faltando um usagero as pessoas estão porque é o seguinte gente é para implementar o nosso mesmo faltam as vezes a gente realmente acreditar e ir mais a frente e eu acho que a gente tem que acreditar que a gente viu que é possível a gente viu que é possível construir o sujo então qual é a nossa aqui nesse campo aqui qual é o nosso projeto o nosso projeto é educação e a saúde e a saúde com qualidade para todo mundo esse é o nosso projeto como que a gente vai conquistar agora o tudo que está acontecendo a gente vai ter que ter muita habilidade mas esse é o nosso projeto nós temos um projeto um projeto de democracia democracia e direito para todos então acho que é em função disso e a gente constrói assim com debate com discussão com organização avançando voltando eu fico preocupada quando eu volto pelo Instituto e meus colegas estão aqui colegas de departamento e do Instituto quando eu volto eu vejo todo mundo dentro da sala dentro da sua sala cuidando das suas pesquisas tendo que acabar aquele arquivo que você mandou para a publicação e a revista mandou o parecerista veio dentro do quadro você tem que responder eu fico preocupada por isso a gente tem que arrumar um espaço entre uma coisa e outra tanto a mar e tanto a tela então me preocupa isso por outro lado a gente não pode ter desde perspectiva que dar aula na graduação é fundamental a pós-graduação é importante mas a gente está formando gente para dar aula na graduação também que é lá que a coisa também se modifica se a gente continuar formando do mesmo jeito que a gente vem formando a gente não muda com isso que eu estou falando essa história que nós temos desde de lação dos brancos aqui que foram que ocuparam o poder carros do poder então assim eu acho que a gente tem que estar o tempo todo pensando nisso mas a gente precisa conversar muito a gente precisa conversar trocar entre a gente porque isso a gente se fortalece porque tem ideia inclusive e muito criativa as ideias da mão eu acho que então novamente isso é essencial esse passo é essencial este fórum é essencial gente então o que a gente tem para gravar nós vamos almoçar vamos retomar aqui as duas horas já confirmou que vai entrar uma ainda está disponível vai